Vamos ter o gostinho. Beleza. Você vai pegar essa caixa só porque eu... Filha da puta, tá descendo agora, né? Quem mais tá online no grupo? Oi? Quem mais que tá online no grupo? Mano, quem tava online aí foi o... Foi o Rafael, mas já foi uma saídinha. Já foi uma partida com o Rafael, daí ele saiu. Quem é esse cabeção que ele tava fazendo live? Aonde? Aqui no grupo colocaram uma foto fazendo live. O Ribeiro falou assim que a cabeça é do tamanho da tela. Ah, tá. O Rafael é gay. Era eu, poxa. O Rafael é uma figura, né? É o bicho tirador. Moço, mas quando o cara tira ele fica com raio. É, fica. Não aguenta, não. É igual a Kira. Voltando pra baixo. A Kira também não aguenta. Rafael ruim demais, moço. Rafael, eu tomo pros caras. Eu derrumei o cara. Caiu embaixo. Fui de lá placa. O Rafael vai de roxa sem placa e morre. Eu salvo o Rafael. O Rafael de rir lá placa, não. Ele vai pra cima de novo. Morre de novo. É, é um doido. Deixa eu ver aqui. Caramba. Deixa eu botar play na live. Você tava fazendo live por onde? Eu coloquei pelo YouTube mesmo. Ah, pelo YouTube. Boa. Eu preciso até ver como é que eu faço pra criar lá pelo YouTube. Tem como rodar, não, do negócio direto? Então, tem. Só que eu preciso ver como é que eu faço pra streamar. Porque aí são duas plataformas diferentes, né? O Live Studio não faz. Eu vou ter que fazer pelo OBS. Você faz direto pelo YouTube ou você faz pelo OBS? Na verdade, eu não faço live, não. Comecei desde aqui. Ah, tá. Não, eu quero fazer... Mas eu faço pelo OBS. Eu vou poder gravar. Eu faço pelo OBS. Você faz pelo OBS, né? É. Entendi. Ué, por que o Wesley saiu? Sei lá. Fala pra ele voltar, hein. Bora, bora. Bora. Wesley entrou, saiu. Fala, Wesley. Fala comigo. Eu tenho alguns equipamentos, mas tipo assim, eu uso pra live mesmo, pra trabalho. Ainda eu tô fazendo esses dias, eu tô usando aqui. Tá bom, pô. Eu preciso fazer esse esquema que você fez aí. Fazer o fundo de coroa aqui pra poder utilizar só a cabeça mesmo ali. Igual o Rafael falou. Aparecer só a cabeça do tamanho da tela, porque fica aparecendo no fundo. É que tá uma bagunça do caramba. Um assunto. Ah, acho que é lá no OBS que você faz a configuração, né? É, eu faço pelo OBS ou pela Atenmini também. Pela Atenmini também dá pra fazer. Eu tenho a Atenmini também. Eu tô usando ela só... É, eu preciso ver direito aqui. Eu preciso fazer. Porque, na verdade, no OBS, você pode fazer multiplataforma, né? Você pode fazer uma live da Twitch junto com o YouTube junto com... É, pode conectar vários negócios. É, você faz uma live só e ele streama pra todas as outras. Eu preciso ver como é que eu faço pra poder subir, pelo menos, o YouTube e o Twitch e o live e o TikTok live. Porque antes dava pra fazer o BS no TikTok, agora não dá mais. Então, eu preciso ver se dá pra fazer isso e se vai aguentar também, pra senão fica muito pesado. E cadê o Iago? Bora, Iago! Ganhou? Ganhei pro AM, eu quitei agora. Bora! Então vamos, cadê tu? Tô vendo tu aqui? Tô aqui, cadê? Zero em um grupo aqui. Deixa eu ver. Entrando no jogo. Entrei! Vambora! Já tá todo mundo dentro, sabe? Show de Jane? É, o Wesley escritamente tá aí, só que o Wesley não tô escutando a voz dele. O chroma aqui é massa, pô. Tipo assim, meio que some tudo É, exato Mas aí você precisa fazer um chroma no fundo Se eu estiver usando um fundo branco Ele não vai fazer um recorte correto Mas faz Depois eu vou ver se eu estou sem tempo Para pensar nisso Preciso criar uns layouts Bacanas, mais convidativos Tudo muito bagunçado Nossa, o cara está com o verdezão no fundo aí Entende? Não entendi O cara jogou o verde no fundo aí Eu comprei um tecido, não é? Ah, tá Ah, estou vendo R$160,00 no tecido Claro, pô Não precisa ser, na verdade, um tecido de chroma aqui É, não precisa ser isso Qualquer ponto verde Qualquer papel verde Vai te dar um recorte bacana, né? Sim, é que Então, esse tecido dele não é de chroma aqui Qualquer mulher que eu fui comprar Só tinha esse, não é? Eu tive que entrar nesse tecido E é caro É, caro, irmão Eu sei como que é Porque eu sou fotógrafo Trabalho com filmagem também Trabalho com filmagem? Tá bem, pô Tá bem, trabalho Ah, você também é fotógrafo? Fotógrafo ou filmmaker? Sou mais filmmaker Mas se a gente vê assim Enquanto eu faço umas paradas com foto aí Ah, sim Eu tô vendo aqui Que bacana Ah, show, velho Legal Você tem que equipamento que você tem pra filmar? Eu tô No caso, eu tenho duas T6i E uma aqui E uma Sony Ah, show É, eu tenho uma Sony Na verdade, eu tenho uma Sony E de Canon eu tenho uma A 70D Da época de quando eu comecei a fotografar Ah, tem uma Nikonzinha 70D 70 É bem antigona Mas nem porque é Nikon Até pouco tempo que eu mexo Já, já Já tem um tempo Um ano e seis meses Juliana, boa noite Bem-vinda Acho que um ano e quatro meses Tem, tem sim Nossa, de tempo, cara Eu já mexo há muitos anos já Fala Wesley Wesley mandando curtida aqui na live Jogando pra gente É isso aí, eu acho Eu peguei um Zero Zero Qual modelo da Sony que você tem? A 6 e 4 e 5 Poxa, já assim, xingando Nem começou Já tá morrendo Tô até salvando Tô zero Socorro zero É muito boa A 6 e 4 e 5 Ah, legal Legal Bacana É, tu é mal Caralho É, eu tenho uma Eu tenho uma Uma A-3 É top Antes que tu Mal recusar Agora eu vou ter uma Pedida pra zona A-3 Então o meu que tem Então a gente faz trampo junto Ele tá querendo pegar Aquela FX-30 Não tem? Ah, da Sony também? É da Sony também Beleza Só que ela é Da Sony Pra cima Quando a gente fala de filmagem É, eu sei qual é Quando você fala de filmagem A Sony, ela é muito boa Ela é muito boa É, quando você fotografia Aí eu já não gosto De trabalhar com Com máquinas Com digital Eu prefiro Uma DSLR Eu não consegui me adaptar muito bem A fotografia com ela O pessoal da fotografia Gasta muito das Das Nikon lá Que é a Sniper Mas pelo fato De elas serem mais baratas Só que elas entregam Com qualidade boa Tem umas muito boas Quem marca aí? Pode marcar Pode marcar Boa Caiu no contrário Um pouquinho Tomou um pouquinho Já fui Aí tem que nem As câmeras aqui Na verdade Tipo assim Eu não vou pra fazer Vargas Entende? Por isso Tipo assim Eu tô com as três Isso, isso Por isso eu tô com as três Não é tipo assim Se não fosse Eu não vou pensar não Tá caindo Entendi Tá, tá caindo um monte aqui Esse contrato é meu e ninguém Ai, cara Ai Você espera o contrato Pera aí Não Derrubei Foi eles Tá meio que o contrato Tá meio que o contrato O cara me pegou o contrato Não mata ele Acho que não compensou muito Não Vamos pegar o outro Opa Eu quero o outro Eu tava tirando Tem um aqui Tem um aqui Tem ameaças por aqui É o bem aqui Comigo, né? É, ele tá de vante aqui perto Não sei se eu tô com o áudio aberto Não, o meu acho que tá faltado Eu muto o controle Não tem? Daí eu vou deixar tu É, o meu não O meu tá não Mas eu vou deixar ele aberto Vou deixar ele aberto Quero escutar esses safados Não, mas se tu mutar o controle Eles vão te escutar não O controle vai estar muito Escuta Não, se eu mutar Nem eu escuto Eles nem me escutam Já fiz o teste Ah, tá Porque eu coloquei o microfone aqui Pra rodar no Onde você tá? Ah, tem cara não, mitioso Tem ninguém aqui não Tem sim, velho Esse daí já morreu, hein? Não, mentirou Deve ser mentiroso, rapaz Cheirinho de bota Tá merda Já morreu, hein? Já morreu Não, ele falou que ele tá na vida Quem tá na vida, rapazes? Eles que tão morrendo Trouxão Já morreu É, vem pra cá, vem rojado Confia, negócio Vem cá, vem, vem com vocês Seus amigos já vão Não, fazer amizade? Como sim fazer amizade? Você tem que tomar a nós Que quer fazer amizade? É Mas tenta matar Vê que não consegue É, que eles querem fazer amizade Fazer amizade Não, peraí Vamos fazer o seguinte A gente faz amizade Joga as armas no chão Já faz sem arma O cara subiu aqui, velho Esse é muito Deixa eu viver 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 Ah, meu Deus Eu não vou terminar Finalizado Deixa eu viver Não sei qual é a minha Deixa eu viver O cara queria fazer amizade aqui assim, né? Ele deu um tiro, né? Ele deitado no teto, pô, bem concentrado. Como é que você subiu aqui? É, eu ouvi ele falando. A escada de todo tamanho atrás dele. A gente tenta tirar. Se não matar, a gente faz amizade. Não, zerou. Eu matei dois. Eu interroguei um, acho que foi o ultimo que marcou, né? Foi, foi. Bora pegar um contrato. Tem um contrato aqui, ó. Bora pegar ele? Pronto, gilharata. Tão de jeito aí. A gente pega esse contrato aí. É bom que a gente já enche munição aqui, porque eu tô sem munição. Voltaram o vant, hein? Já tão pegando o... O contrato lá? Vou fazer o teste. Se eu fechar o mic, vai aparecer. No caso, coloca dois microfones, pô. Coloca um microfone pra live e um microfone pro jogo. Poxa aí, Thiago. De live, de live, ó. Sai, 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 sai. Sai, sai. Fala na frente. É, tá lá. Tem, tem dois na casinha que eu marquei aqui na esquerda e esse. Eu acho uma arminha melhor aqui. Eu vou ter. 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 Cadê a foda? Eu não mexi. Cadê esse cara? Tá atirando aqui, já. Beleza. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Tem dois embaixo. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tô dentro da casa, eles. Tá, tá dentro da casa. Passaram. Espertei, hein? Boa, Juliano. Vai na casa, vai na casa. Vem casa, Marcos. Vai, 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 vai. Por trás de mim, guys. Interroga, interroga. Não dá pra interrogar não. Já foi, por trás de mim. Já foi, já foi. Boa. Já foi, filho. Vê se você ia aprear. Não, guys. Vocês estão comigo, pô. Vocês estão com medo de quê? Ah, eu fui, eu fui bocó dessa vez. Eu fui puxar o cara, não avisei. É que eu tava com o áudio aberto. Eu falei, não vou falar. Vou só pingar. Não, ô. Tem dois, Zé. Coloca o áudio pra... Peraí, peraí. Tipo assim. Se tu tiver um microfone no caso, né? Teria que ter dois no caso. Não, é que o meu... É, só tem um. O meu mic aqui, ele tá sendo o mic do headset. Então, acaba que não dá pra fazer essa... Essa alteração dos dois mic, entendeu? É, se tu arranjar um outro... Ou uma pera, alguma coisa... É, não. Logo mais no futuro. Quando elas puderem certo, eu vou comprar um microfonezinho melhor. Neste de mesa. Valeu, Julio. Obrigado pelas curtidas. Bora fazer esse comentário. Bem-vindo na live. Bora, bora. Eu já sei que zero vai perder o segundo lado, eu já vou pegar isso. Tipo... É desse jeito aqui, entende? Eu peguei uma captura, tipo... No jogo e... Isso é motivação, tá sério. Ei, só pra avisar vocês, a gente tá fazendo... Eita! Explodiram... Explodiram alguma porra aqui. Muito perto de mim, mano. Cadê vocês, guys? Eu tô morto. Fui trocar. Fui trocar aqui. Deitei. Esse negócio de deitar aqui não dá certo, não. Valeu, leve. Vamo pegar. Vamo pegar. Vamo pegar esse... Esse forte. O que é que vocês disse? E aí, guys? Guys? Acho que deu pra pegar, mas a gente tá lá. Ai, gente. Tu morreu ou foi? Ah, tu morri. Perdeu? Perdi. Peraí, deixa eu ver uma loja aqui. Tem aquela loja que ele quer comprar logo, guys. A mais perto é... Lá do lado. Entendido. Voltei na... O cara me lascou lá no Gulag. Eu não peguei esse forte aí. Olha só. Olha só. Ah, é bot, é bot. É bot, é? É, tá cheio de bot. Ele colocou do... Colocou do lugar aí. Deixa eu ver onde é que tá. Ai, que f*** o cara aí. Tá onde? Tá onde? Tá aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui o de que que eu rouro hoje. Oi. Tag. Tem um loadout bonk zero dentro do... Eu tô morto, rapaz. Opa, opa. Play, 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 play. Ah, tá. É, eu vi. Quando eu voltar eu peguei. Play, play, peraí. Deixa eu ver. Ah, vai chegar play a doidado agora. Ah, mas... Não esquenta não. A gente é f***. Ó, tá sozinho ali, ó. E aí, cês tão comigo? Eu e tu, pô? Tu e eu. Ele tá aqui nessa casa aqui. E aí, mano? Qual a casa? Cadê ele? Aqui embaixo, ó. Tá descendo. Aqui, ó. Ah, não. É bot. Bora na loja. Mas... A gente tem problema aqui. Viago, tá virado direto. Pistolinha correndo. Hoje eu tô expirado. Eita, caralho. Cadê minha bala? Vou pegar a placa aí quem quiser aí, que eu vou pegar a bala de pistola. Agora, ali é play, não tá? Caralho. É bom que a gente fique com um vantzinho nessa área aqui, pô. Caralho. Ó, agora ali tem dois em cima do morro e dois na loja comprando. Essa loja aí eu acho que vai dar pra... Você tem uma caixa de gostoso lá, né? Pode? Eu já, eu já peguei. Ah, tá. É que eu vi uma caixa amarela lá. Quem é que manda atacado lá? Eu acho melhor... Sei lá, tu que sabe. Tá bom, manda aí. Dá uma segurada, esperinho, rapidão. Dá uma olhadinha pra ver onde... Um desses caras tão... Ó, aqui, ó. Aqui, bem aqui comigo, ó. Aqui, 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 ó. Tá todinho. Caiu, né? Atrás da pedra. Tá falando. No meio. Tá com o Wesley. O Wesley já levou um. Tem mais um, mano, que eu deitei um. Tem, tá mais adiante. Na reta eu sou aí, velho. Aí não. Oxi. Os caras tão viajando. Sua equipe tá dentro da nossa igreja. Foda. Fala direto não, hein? Cadê a loja? Aqui, ó. Suprimento dos habitados. Vamos na loja. Esse cara já tá na loja. É. Ah, os caras eu não digo, mas pelo menos um deles vai. É. Que é o que sobreviveu. Se tiver dinheiro, ele vai tentar trazer os amigos. Ela também serviu. Aqui, sem dinheiro, ele tá procurando, ele vai achar o dinheiro agora. Ô, Guy, dá um covezinho aí. Pode ir, pode ir. Cadê o chão? Cadê o chão? Tem vant, tem vant. Tem, tem vant. Tem, tem vant. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tá indo pra lá. Segura aí que eu acho que eu vou morrer nesse forte aqui. Tá. Vamos pra esse vant aí. Roda ou vant? Aqui embaixo, não tá marcada. Roda ou não? O vant tá comprado aqui, hein? Vocês que sabem. Roda aí. Chegando o bot aqui. Tá. Ali, 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 ali. Quebrado. Aí. Ruxa, 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 senão vai... Se tiver res, fodeu. Tem res, tem res, tem res. Vamos atacar esse res, né? Me reviveu ou não? Acertei, hein? Que que tá rolando aí, galera? Treta. Muita treta. Tá, só que eu tô chegando alto. Aqui, hein? Tá no meio da treta aqui. Ah, você tá no meio, né? Tá. Eu dei um cara, mas o cara sumiu. Mas acertei ele, ali. Ele levantou, pô. Caralho, Wesley. Não, mano. Aí tu me foda. Eu como sempre, né? Boa, 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 boa. Vai vindo, 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 vindo. Eles tão longe, eles tão longe. Vai, vai. Eles tão fugindo, guys. Ah, vamo pegando. E lá no forte, lá no forte chegaram gente. Chegou o pessoal lá, né? Dropar o dinheiro, tu comprou tua arma. Pô, uma snipezinha. Não, eu comprou a snipezinha. Peguei lá. Peguei na parede, ó. Ela tá avançando ali, ó. Não, 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 não. A cabeça era, mano. É um jab, é? Bom lanço pra baixo. Me salvar aqui é nice, hein? Chegando aqui. Ele é o jab, é? Tá com caralho. Como é que esse cara acertou o atacar ele? O atacar ele disse lá na puta que parei. Quando eu vim pro outro lado, pegou em mim. Mas ele fez o certo, né? Ele lançou o ataque próximo em você, não em você. Ele fez o certo, que aí ia morrer tudinho, hein? Eu não lanço o ataque em cima, porque eu sei que o cara vai complementar pra tentar fugir. Não, claro. Ah, tá igual goleiro. Adivinha o lado e tira. Foda que acabou o Vanta agora. Descer no cara? Não. Oi? Eu descer neles lá ou bora fazer spot aqui, ó? O quê? Fazer o quê? Bora lá. Ó, ó, peraí, peraí, peraí. Ó, o Vanta tá spotando. Peraí. Tão aqui, ó. Ó lá embaixo. Tem aqui e tem aqui. Vai pegar qual? A esquerda tá sozinha. Esse daqui da frente? É. Pelo menos o Vanta se botou pra uns numa posição de só. Vamos ver se spota de novo. Alguém tem colete aí? Não, não tem nem. Eu tenho, mano. Ó, tem um aqui, outro aqui no mercado. E outro aqui, ó. Sozinho. Esse ali tá sozinho. Esse aqui, ó. Vamos pegar o sozinho? Esse aqui tá sozinho. Esse cara aqui, ó. Ele vai ter que sair por conta do Guy já, já. O que ele tá fazendo sozinho lá? Eu não sei. Tem mercado ali perto. Ele tá tentando trazer alguém. Ah, eu colei que sumiu aqui, velho. Ele tá na motinha, Zero, eu acho. É, tá no carrinho, tá no carrinho. Ele tá no carrinho, pô. Tô falando. Tá, então ele tá pegando pra tentar ir embora. Porque, ó, tá chegando aqui, ó. Ó, tem um aí, tem um aí, ó. Tem um aí. Tem um aqui, ó. Se ele botar a cara aqui, ele vai tomar. Ó, ó. Já vi o outro lá, ó. Tem um inimigo marcado. Vindo pra lá. É, filho de raparinho. Acertei. Tá vindo tira aqui. Não sei de onde. Ah. Tem mais um aqui em cima, ó. São dois. São dois. Um embaixo e um em cima na caixa d'água. Deixa eu pegar o de cima e ele se foda aqui agora. Ó, tá indo pra direita. Cuidado. Pode tirar o minha. Tá, tá, calma. O de cima tá indo pra direita. Tô com medo de subir e me fuder que eu tô sozinho. Eita, caralho. Tem do meu lado aqui chegando, ó. Tá tentando marcar aqui. Ah, já vi. Aqui, ó. Não dá não. Tá distencional aí. Cancela aí. Derrubei. Só finalizar. Atei. Ó. Ó. Olha o meu pé no RPK, mano. Tô voltando. Ele foi pistolinha, dupla que eu tô com coisa ativada. Cuidado. Essa área perigosa. Tá passando aqui, ó. Tá. Caralho, peguei uma arma dele aqui ruim demais, mano. Essa RPK. Ó, tem um cara do terceiro lado ainda. Um, dois, três. Os três na direita. Onde eu marquei esse pontinho branco ainda tem um cara, mano. Os três estão ali, né? Sozinho não. Não, onde eu marquei. Aqui, aqui, galera. Aqui, ó. Corre lá atrás, ó. Tá. Pega a direita. Vamos abrir a direita e a gente pega ele na saída lá. Eles tão tentando pegar seis. Não, não. Tem um cara... Quem é o rosa? O rosa é o Jantz. Tem um cara do lado do Jantz, olha só. Aqui? Isso. Aí, Jantz. Do teu lado. Um cara, né? Agora... Agora é dois pra se pá. Não, um só. Esse tá aqui, né? Que eu tô rushando nele. Deixa eu ver onde cê tá. É, onde cês tão indo. Tem um só. Cadê? Se garante ir lá, Jantz. Os caras abriram full direita lá. Se tem que ficar esperto que cês não tomaram. Calma aí. Eles devem ter pegou o caso. Olha eles ali, ó. Tá com o mini embaixo aí, viu? Ele tá embaixo aí em cima. Ó o gás aí. Não sei, mas eu também não. Tem o mini embaixo. Aí mesmo. Exatamente onde cê sabe o que tá lá. O mico, o mico, o mico, Jantz. Jantz. Tô, pegou mais pretalho. Tô, pegou mais pretalho. O mercado tem um aí. Já não dá mais tempo? Dá tempo ainda. Se tiver dinheiro, já corre lá e já traz ele. Não, não. Tô, o gulag. Ah, tá. Cinquenta e seis segundos aí. Dá pra fechar a cena. Deixa eu delinear que eu fico muito... Os cara já vão tá aqui. Provavelmente. Aqui ou avançando pra cá. É bem isso mesmo, ó. É o cara que eu mamei. Tá lutando aqui, ó. E tem outro no mercado aqui. Eu acho que ele... Ele já te derrubou. Tocou de arma e finalizou. E eu nem tenho. Eu tô lutando aqui agora. Eu acho que eu vou perder. Porque essa arma eu não gosto não. Vai, caralho. Vai, caralho. Já morreu um. Vou ruxar nesse outro aqui. E aí dá pra pegar teu loot, velho. Voltei, voltei, voltei. Bora, pega teu loot que eu acho que ainda dá pra pegar e vim. Cadê meu loot? Cadê meu loot? Cadê meu loot? Cadê meu loot? Não, eles não vieram ainda não. Eles tão parados. Tão aqui, ó. No mercado aqui, ó. Do lado desse carro. Pegaram o Rover. Caralho? Caixas de suprimentos reabastecidos. Recomendamos que aproveite. Eles tão indo pra onde com esse Rover? Meu Deus, onde foi que eu morri aqui? Tem certeza que foi aqui? Fala, gostou de ajudar. Beleza, irmão? Valeu, obrigado pelo apoio na partida. Não do meio. Não andar do meio. Não andar do meio. Nesse daqui, ó. É, no meio. Ó, os caras tão aqui agora. Não, nesse aqui ó. Não, nesse azul de trás hoje. Qual, cara aí? Esse? Esse alto, azul. É, isso aí. É, segunda data. Aí mesmo. Achei, achei. Ele vem pra cá logo que o gás tá fechando. Ele pegou. Deixa eu ver se é essa minha pistola, ó. É. Tem uns caras pra cá. Tem, eles tão aí perto do mercado. Vai, cara aí. Corre! Tô correndo, hein? Só não tenho bala pra pistola, ó. Alguém tem um coletão aí? Não, ainda não. Ó, os caras aqui, ó. Tem não. Eu tenho o kit de auto-reanimação, velho. Eu tenho dois ou um? Tem um comigo e o outro sobrando. Cadê? Não dá aí, assim, um aí. Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. Agora meu gosto não vai. Valeu. Tem um pouquinho de bala pra pistola aí? Alguém? Tenho, tenho. Cadê? Eu vou chegar um pouquinho mais perto. Não vou avançar ainda. Não vou avançar ainda. É, na direita tem. Um cara esperto. Eu tô meio que um high ground de mapa aqui. Tá desportando mais, não? Vou ganhar. Tem aqui, ó. Aqui, aqui e aqui tem. Tá. Vamos ganhar direita, vai. Vamos ganhar direita um pouco mais alto. Eu vi ele passando ali embaixo agora. Helicóptero aqui é bot, não? Se pára, não. É, ele tá... Tá, ô, guys. Eu vou marcar. Pararam na loja aqui de cima, tá? Ó, coletão aqui, ó. Caixa de munição comigo. Tô com ataque. Tá com a caixa de munição? Não, tô com ataque. Tá, eu tô com a caixa de munição. Peguei um coletão aqui pro Iago. Apesar que Wesley também tá sem. Se tira, não para o in. Peraí, vou jogar aqui. Wesley, Wesley tá aí, pô. Ah, não. Pode saltar pro Iago. Pode saltar pro Iago. Pode saltar pro Iago. Pode saltar pro Iago. Isso aqui é play, hein? Vai descer na loja aí, sério. Não, não é play, não. Se helicóptero aí, não. Não, não é não. É bot. Ô, Wesley, tu tem muito dinheiro, pô. Dá pra tu comprar um coletão aqui. É 1.400. O cara tá bem aqui, ó. Vamos ganhar aqui, ó. Vamos pegar alto e ganhar esquerda. Zero. Esse hielo pousou, pô. Pousou? Pousou, pô. Isso é play. Então são. Então são. Os caras também tão tretando aqui, ó. Leve o Snipe, ó. Dá pra pegar. Tá vendo, Zé? É, guys. É, guys. Eu tô... Era um play, tá? Só pra avisar vocês. Aqui, Zé, ó. Ó, coletão aqui, ó. Acertei lá, mas não morreu. Quem quiser coletão, ó. Wesley, pega o coletão aí. Galera, vamos pegar esse L e vamos pegar a posição alta. Vem. Vamo, vamo, vamo. Cadê tu? Tem uma caixa de munição aliada aqui. Eu tenho uma caixa. Eu tenho uma caixa. Não, já tô com muita munição. Vamo. Bora, 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 bora. Vem, vem, Wesley. Tá indo, tá indo. Vamo ganhar. Ó, eles tão lá em cima no... Não, no alto do morro apontado pra baixo. Fique esperto na hora que a gente subir. Lá da torre. Entra, entra, Wesley. Bora, 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 bora. Lá da torre caiu mais no PTD. Eu vou subir se ele já vai ver que eles vão tentar tirar no helicóptero, hein. Na direção da frente do helicóptero. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ó, onde eu pinguei, vermelho. Derruba. 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 Boa. Já foi, já foi, já foi. Tem mais à esquerda. Ó, um ali, outro ali, ó. Pinga, pinga que eu posiciono o helicóptero. Ali embaixo. Não, comprou, comprou. Tá no mercado. Galera, desce aqui. Vou largar o helicóptero. Desce, pega essa... Posiciona bem aí, vai. Peguei aqui, ó. Vou largar o helicóptero aqui. Filha da puta. Vamos ganhar e ficar aqui em cima. Ó, onde aí, ó. Ganha a função, ganha a função. Plaguei direitinho aqui, pra não tomar aquilo. Ó, tá me comendo aqui, ó. Coro real, né, galera? Matei, matei, matei. Calma aí, calma aí, tem outro. Eu vou trazer você de volta. Cadê? Zero, zero. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Tô dentro do túnel. Eu matei ele na coronhada, cara. Desce, desce. Desce, desce. Vem comigo, vem pra mim, vem pra mim. Não, 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 não. Entrou um desce no túnel. Dois dentro do túnel, dois. Desce não, galera. Desce não. Espera, ele vai subir aí. Ai, deixa eu subir. Aqui, 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 aqui. Ah, cara, desgraça. Ah, que caralho. Mano, que delícia, velho. Você concentrou muito de um lado só, né? A gente tinha que ter segurado lá, ganhado posição lá em cima e ficado. Não, pô, eu peguei ali. Só que jogaram um ataque de morteira. Eu peguei e corri. Não, mas o ataque pegou longe, pô. O ataque de morteira? Porra, não pegou ninguém. Ah, pô, eu desci, mano. Com medo do caralho desse ataque pegar na gente. Não, aí no que você desceu, você deu de cara com dois. Aí os caras subiram e rasgou tudo. Os caras que eu peguei lá embaixo, eu entrei no túnel e os caras desceram daí de cima. Cara, também devia ter ficado no helicóptero. Devia ter segurado um pouquinho mais no helicóptero pra pegar posição. Não deu nem tempo de pensar. Mas tá bom. Tá ótimo. Vamos outra. A outra a gente acerta, né? Não é todos que o cara acerta, não. A primeira é só pra esquentar. É. A primeira é só pra esquentar. Tá começando aí com o ple. Tá começando aí com o ple. Não, sente para a mente. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Aguardamos a mobilização. Voltei. Vamos dominar esse prédio aqui. Vou dar um pouco a calma. Agora já fui. Aí todo mundo em cima, domina o prédio. A gente faz o que tiver que fazer aí. Fazer um loot bacana. Quem foi direto? Janderson foi direto. Voltei, voltei. Tô vendo um monte cair na base. Tem um aqui comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Derrubei, derrubei. Tem uns caras aqui na frente. Um aqui, um aqui, ó. Aqui, onde? Marquei ele aí. Ah, no PK dele, né? Na base aqui tem um monte. O daqui, ó. O daqui, ó. Ó lá, ó. Ó o outro ali, ó. O outro chegando aqui. Tá na merda aquele. Não terei placa. Pera aqui, pega, hein. Vai, roubei. Vai lá. Vai. Segura. Vai que eu tô aqui, né, sniper. Até agora eu não vejo ninguém, tá? Segura aí. Ó. Carregando a sniper. Pronto. Cadê? Vai passar não vocês aí. Ah, tem um aqui no prédio, cara, gente. Tem comigo, tem comigo. Um aqui, ó. Oxi. Oxi, 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 oxi. Cadê vocês, guys? Vocês estão no prédio que eu tava? Ô, mas só que eu tive que descer pra pegar alguma arma. Ah, mano. Desceu aí o Jadson. O Jadson. Beleza, morri, morri. Tem algum lag. Vai sentar ali contigo? Vai sentar ali contigo? Vai sentar ali contigo? Eu morri já. Subiu um cara aí. Tava mirado lá com um zero. O cara subiu e me matou. Cadê? Ele pulou, né? Chegaram comigo, galera. Cadê vocês, povo? É. Aqui, ó. Galera, vocês tem que jogar juntinho. O que você tava fazendo tudo separado? Mas eu achei que a gente ia ficar no prédio. Não, pô. Lá embaixo tava explotando quatro. O que você tava fazendo aí? Tem que ficar tudo controlado. Eu fui atrás de arrola embaixo. Derrubei um. Não, não derruba. Tô contigo. Tem um insight lá do outro lado. Elvira um o 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 o. Voltei. Vocês estão aonde? Estão aonde. Eu tô de um rabo. Tássinha em cima ainda. Tava sem arma. Peguei duas armas aqui agora. Minha arma ainda tá aí, tá me snap Vamos ver também, nós saí daqui Caralho Descendo, pô, por baixo Vamos descer aqui Vamos sair daqui, tá fudido aqui Fica dando a cara, só vai ficar tomando tiro Porra Bora descer aqui, bora descer aqui Bora aqui Tô aqui, tô aqui embaixo, tô descendo por aqui Pelas escadas Cês tão onde? Tô descendo Ah, tô descendo pelas escadas aqui Aqui embaixo Ô guys Vamos pegar esse aqui, esse bagulho de trem aqui Cadê vocês? Aqui tá foda Eu tô de pistola ainda Porra cá aqui tem umas armas, eu acho Sua equipe tá na zona segura Sua equipe tá na zona segura Tem que merda aqui que só o caralho Tem umas armas aqui Altário já foda, pô, tá camisera Os caras, os caras, os caras, dá uma sorte fudida Só o cara que se foda na porra desse jogo Apenas tá difícil para achar o vento Vocês quebraram a janela? Vai Fuzil de atirador aqui ML marcado Fuzil de assalto aqui Meu Deus E aí guys, marca um contrato aí de cofre, alguma coisa assim Para bebês Fuzil de assalto marcado Pegar aquele contrato ali, tentar né Tem cara aqui, viu A gente tá vindo pegar o contrato aí Que contrato, esse daqui? Acho que sim, pelo que eles falaram aí agora Escuta aí no meio que escuta também, tá? É só Não, meu áudio tá muito Não, tá no sub-sol, né? Não, tá Agora eu dou uma mina de supressão aqui Minas de supressão, inimiga, destruí Foi eu Como é que fizesse para pegar essa porra desse contrato, hein? Vem tá aqui embaixo Eu pego Boa O Zéu, já marca um loto aí É o Ribeiro que tá aqui na live? Na live não Eu vi eu tô no Discord Vem? Vem na peça daí, acho Tem mal aí Deixa eu pegar essa desgraça não Que me lavia, velho Pega aí que a gente já compra o Zéu Como é que tem uma loja aqui, hein? Aqui, ó Mas o próximo eu tô citando mais tiro lá É, vem onde mandaram o ataque lá As pessoas Cadê Wesley? Eu não tô citando a voz do Wesley Eu acho que Wesley tá Tá fora o Discord Não, tá aqui não Ele tava no Discord agora, não tá mais não Ah, não Vou rodar no prédio do lado Você abriu um cofre Restam dois Restam dois Onde é que o solo aqui, hein? Enga, tem a cabeça de você Zona segura realocada Tem um cofre, não? Não, tem uma escada aqui, eu tenho certeza Qual a escada aqui, ó? É, peraí não Não, essa não É outra Acho que já dá pra comprar, velho Nem peguei um cofre pra ainda Vai dar pra comprar Calma aí, pega, pega Pega isso aí Pega isso aí Esse cofre aí logo E aí, quer dar uma olhada naquela loja lá? Cadê vocês? Cadê vocês, guys? Dá uma olhadinha nessa loja aqui Pra ver se dá pra comprar Bora, bora Aí o Wesley voltou Você não quer lidar com o cofre Tô indo lá na loja, não? Vou buscar o jogador É isso aqui, eu já tô em fim Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Marca aí, marca aí Marca aí essa caixa aí Pra ir do lado depois, velho Marca aí a puta do meu aninho aí Caixa aqui Caixa A caixa de armamento já tá Olha o cara ali Dois caras, dois caras, dois caras Cadê vocês? Estou aqui com o tio Estou com o tio Tem uma aqui Tem uma na pista Passo lá pra dentro Pausa, mag Tem uma na pista e uma no morro Uma na beira do rio Eu fodi muito Não quero puxar lá Mas é três, ele é dois Bora Peraí, peraí, peraí Puxa não, puxa não Eu vou pegar aqui do ladinho aqui Pra ver se eu vejo ele Olha lá, olha lá Tá na loja Vai descer o ataque Derrubei, derrubei Tem mais? Não vi, acho que não Era um dois? Tem, tem, tem Tá aqui, ó Tem um cara descendo aqui, pô Morri, eu não vi Eu não tinha ataque, não Cuidado com o ponto Eu morri Fica um pra aí, nós A gente tava com ataque Não era, não Eu tava sem ataque Era, 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 era Comprei, comprei Derrubei, derrubei Boa, amigas Ele vai sair do outro lado, tá? Tô indo do lado Tô indo lá É, ele vai Regressar Regressaram, regressaram Já vai rushar aí Não, já vai Compraram, compraram Eu que comprei o Tem mais gente comprando aqui Pelo amor Fala Eric Valeu por seguir aí, parceiro Bem-vindo à live Eu tô com o Vant Pode soltar o Vant? Pode Ó, tem dois separados aqui Um Dois São três Na verdade, tá? Eles tão tentando Ó, galera Dois na esquerda Um E um central Peraí Dois no meio da rua Devem tá indo aí na compra, tá? No meio da rua Cadê vocês, cadê vocês? Pegaram o carro Provavelmente estão pegando o carro Eles não querem vir aqui Aqui, ó Um Dois Três Tem um em cima do viaduto Fica esperto Provavelmente vai pegar a altura Eu marquei um aí Passou os dois Passou os dois Passou dois Passou dois Tomei no cu Tomei no cu Não Sembra muito Cara comigo Eu vi o Sniper dele 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 Cover em mim aqui Espera aí, espera aí Tem um em cima Peraí Vamos em cima aí Põe aqui Aqui, galera Por um tiro Por um tiro Por um tiro Vem, vem, vem Tem mais um na direita Eu deitei mais um Deitei mais um Então boa Então finaliza Não, deitei mais um Não, não ataquem Não, tem mais um na esquerda Então eles vão levantar Não finalizou Eles vão levantar Tem um morto aqui Tem um morto aqui na esquerda Ah, mas tem mais um Além desse tem mais um Não deu item Tem um em cima da casa Jogaram granada de fumaça aqui Foi eu, foi eu Foi eu Eu tô aqui em cima da casa Ele tá em cima da casa Eita desgraçado Ah, achei Sem querer Tem, tem coletão aí, tem? Sim Aonde? Cadê esse maluco? Marcado Ela passou lá atrás, ó Mas deu um ataque Só que eu acho que não vai pegar, não Eu quero coletão Ele correu pro outro lado Tem aqui, ponte Eu tô aqui, ó Não, 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 não Não, não, não Não, não Olha onde é isso Tô indo Vendo ele tá Ah, tá, achei Ainda não achei Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá aberto, velho Tá atirando, ó Atrás do carro Tô rushando O cara tá onde? Onde é que esse cara tá? Aqui, ó Já vi, ó Aqui, ó Tá um impact, um impact, um impact, lá Meu Deus Que arma sem bala do caralho Tá aqui comigo Comigo Costa, 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 costa Peraí que eu vou, não tenho a costa Costa, costa eu tenho Tá, calma Tão com vocês aí, na esquerda de vocês Ó, na direita aqui, ó Só pinga a posição Peraí, tem um na sorte Passaram ali, ó Passaram ali, ó Atrás do muro Aqui TQD caindo junto Derrubei um Peraí, chefe, derrogar ele Tem muito cara, muito cara, muito cara Derrubei um aí, do lado de fora Vem aqui, ó Outro por dia, outro por dia Outro aqui, ó Gente, é melhor a gente pegar safe, tá? Cadê esse maldito? Também acho Vou pegar o carro ali, ó Pega o carro, vem Vai, pega, pega, pega Fugilando o bandão O cara fugiu Vamos, vamos pegar safe Pega safe, carro Cadê o carro? Eu tô indo pra terra Aí, não pega com o Janderson Corre, Janderson Vamos, vamos Vamos pegando direito aqui, ó Ele vai passar aqui na pista Cadê você, Jair? Tô aqui, no meio da rua Caralho Vai, Jair, vai, vai, vai Jair, eu vou correr Vai de marcha Vai Tô aqui, né Tô aqui, ó Tô aqui Tô aqui Vem, vem pegando direito, vem pegando direito Vai Vai, vai, vai Bora Olha as caixas lá, ó Vem, tá, esses inimigos aí, quando tem uma caixa, tá? Tem essa daqui também, ó Vai na caixa ou vai na posição? Vamos nessa aqui, ó Vamos nessa aqui, ó É, bora, bora Acabaram de pegar, né Não, pegaram ainda não A de 200 e... É, exato Vou chegar Não folga só na caixa não, tá? Olha o menor Eu tô flanqueando direito Eu vou descer flanqueando direito Já mandaram ataque lá, tá? Já desci Aqui, ó Boa Errei Pegou direito Tá quebrado, tá quebrado Tá quebrado, viu? Tá atrás, tá atrás Tá com vocês Tá aqui, ó Tem mais um comigo Tá aqui, ó Ó, tem mais... Tem três aqui, ó Três aqui e mais um aqui Quatro Nas barracas Tá, tá Todos na barraca Vou pegar o meu loadout aqui Vai, eu cobrei muito Ai, caralho Ó, tem sniper lá do outro lado Eu tô tentando enxergar, mas não vê Aqui, ó Ah, cara, desgraça Negai, se der um tirinho maneiro lá, eu agradeço O inimigo no ar Nossa, porra, me acertou aqui, ó Tô miadão Fazer o smoke Não tem mais munição Eu tenho aqui, ó Vou jogar Joguei, joguei Joguei, já Aproveita do... Ah, não É, munição, ó Aproveita o smoke Corre, velho Corre, pega a posição, vai Cuidado, Diego Tá com o sniper, ó Ah, eu tô vendo Eu não vi a caixa de munição Corre, agora torre Corre, torre, torre, torre Tu tá sem munição de que, Zé? Não, de sniper Eu não peguei Jogou a caixa, mas o cara tá marcando Tem a caixa de munição aqui, Zé Pega aqui Peraí, o cara tá marcando lá O que é a caixa de munição? Boa Onde é que tá esse cara? Vou pingar aí, vou pingar lá Bem-vindo, Fabrício Obrigado por seguir, parceiro Ó lá, já vi Vem de lá, vem de lá 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 Eu não cheguei nele, hein Subiu Dos costas, hein Vem de lá dentro Desperto com costas, esse mesmo Ó Vamo pegar a minoria, tá? Vamo pegar a minoria Ele gostou mesmo Ele gostou mesmo Ele gostou mesmo Quase pegar as caixas? Pegaram? Peguei, não Pegamos, pegamos, pegamos Vai lá, G Não vai na pena, não Tô esperando o local de vocês aí pra repuxar lá Ó, de novo, tem um cara só no inimigo aqui, ó Vem aí, ó Vingado Vem sem querer Tem preso, hein, tem um Caminhado Vamo aí, vamo aí Vem aqui, ó Ele correu? Ah, atiração Correu ainda não Ele correu Ah, ele correu Ele correu, ele tava aqui atrás dessa casinha aqui, ó Ele tava, né? Não é verdade? Julimar, bem-vindo Obrigado por seguir Eu não sei se ele morreu Ele tá, caralho Ele lá na puta que pariu ali, ó Tem mais gente com ele, tá? Tem um cara aqui, ó Tem um bem à direita aqui, ó Tem um bem à direita aqui, ó Tem um sniper ali, ó Se o Watt aparecer de novo aqui, eles tão fodido, hein? Aqui, ó Correu ali, ó Correu na esquerda, acabei de ver Calma aí Cadê ele? Ele foi pra aquela posição ali, ó Olha o cara aqui, ó Aqui, ó Na direita com você? Cara, tem muita gente chegando, muita gente chegando Vaza, vai, 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 vai Acho que é melhor nós vim pra cá, ó Tem muita gente aqui Volta, volta, volta Vamo posicionar mais central, vai Me fudir, me fudir, me fudir Tem muita gente chegando aí no gás, galera Cuidado, fica com as costas aí pra ele sair É, só eu que vai ver Tá vindo um monte aí pelo gás E esses tirão? A galera chegando aí pelo gás Tem muito cara aqui assim, ó Alguém tomou um tiro aí Compraram lá na frente Aqui, ó Derrubou aquele lá? Não, tá lá ainda Tem um PKD chegando aqui Derrubou de novo Tem três chegando junto com esse Aqui, pai, eu não tenho gente que tem aqui, ó Derrubou bem de novo Aqui, ó Tem ameaças por aqui Tô tomando Eles têm Eles têm Olha aí, olha aí O gente não tem O gente não tem Vou ter que correr pra cá Porque ele está fechando Na direita da gente tem Da direita 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 Aqui, ó Sai, sai, atrás do muro Não, matei o de trás do muro Tem mais atrás, viu Cuidado Tem Costa aí Pode suar ali, ó Pode suar ali, ó Vai pegar a costa Peraí, peraí, peraí Matei mais um Lá, ó Ele vai pegar aí As costas vão agitar aí As costas Gente, vai vir ele na nossas costas Eu já avisei Bora sair, bora sair Não troca não Eu tô sem placa Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não, também tô sem Vou esquerda, galera Calma aí, calma aí Tô dando uma olhadinha aqui Tô escutando tira E aí, bora Pegar safe Tiro aqui Acabaram de passar ali É no muro Na esquerda Sua esquerda É o Yaga Sua esquerda Falei, pô Falei, 2-0 Tem quantos? Não, aqui, não vendo Só um, não vi O cara avançou aqui, ó Aqui, ó Derrubei Puta que pariu Eu ruchei em 2 aqui Sem ver Preciso de vocês, hein, guys Ficou de chego, Yaga Ainda tô à frente Ela tô meio, cara Ainda tô meio Caralho Caralho Boa, zero Tinha dois lá com o Yago, zero Eu derrubei um Aí, na tua direita, zero A tua direita Tem gente em todo campo Eita, caralho Primeiro um sanduíche Não, é, eu tava com a arma muito pesada Eu, não tem jeito Enquanto eu não conseguir pegar uma arma leve pra jogar Vai ficar difícil Eu preciso aprender a jogar com uma porcaria de uma arma leve Essa arma, a RPK, ela é boa Mas pra jogar com uma primária não dá Eu vou ter que escolher uma arma e começar a jogar com ela Não tem pra onde correr Ah, que merda É, então Tem que ver se a que merda tá boa, né Pra isso Mas acho que sim Ela é leve É, é leve É, ela é Eu preciso ver um loadout aqui, ó Deixa eu ver aqui Metal Warzone 2 Uma semana atrás Uma semana que eu chamava Tô gostando do Metal Season O que é que os caras falaram aqui Eu mudei meu operador aqui Algum negócio é a gente segurar também, né Se armar e segurar Aguardando mobilização Aproveite pra aquecer Tô gostando do Metal Season O treinamento acabou Aguarde mobilização Pra zona de combate Tô gostando do Metal Season Alguém marcou? A mini-bac Quando eu vou testar essa mini-bac aqui Ver se ela tá boa, né Vou marcar, galera Puxa um ponto Tô esperando aí Bora? Bora? A galera tá falando muito sobre ataque V Eu vou ver se essa ataque V tá prestando Prefira a 56, né? Então, ataque V eles colocaram como arma boa Fala Eric, beleza? Obrigado, parceiro Fala, pagodeiro Fala aí, irmão Como assim não entrar no grupo? Explica essa história direito aí Boa noite pra você também Onde for o rodavante Eu não jogo Eu tô olhando em vocês, tá? Eu tô com ataque V na mão aqui Agora eu vou testar ela Ver se ela tá boa mesmo Entre ela e RPK O que que Tá melhor pra jogar Qual é a minha? Não há uma boa aí? Caramba, arma boa é um negócio complicado Ai, caralho, tomei um pouquinho de chuva, velho Já tô tossindo aqui Caralho, o cara fica velho, fica Bosta Ó, tô deixando a RPK aqui, ó Cadê essa RPK aí? É minha, hein Não é certo, pai Processando uma arma assim Dá uma luz, velho, assim, RPK Ah, olha É, os caras não chegarem É, esse problema é boa Acabou de soltar Então solta o seu, eu tô com um aqui ainda É só um Reconhecimento Então aqui, ó Vamos pra cima, qual vai ser? Vai esperar os caras chegarem na gente Esperar? Esse cara já tá morto Vambora, vai Não, não faz o contrato Será eu que soltei o banco e eu não tô vendo? É porque eu tô mais perto Então aqui, ó Os três Não tá aqui, nós temos Vamos pegar esse caminhão, não? Oxe, sério, cadê tu? Tô aqui, tô aqui Eu vou ter que dar uma pausa rapidão aqui e já volto Segurem a bronca aí Deixa eu ver quanto tempo tem ainda Pra fechar o guys Ih, agora é bom a gente voltar, não é isso, velho? Tô arriscando Quanto tempo pro guys fechar? Onze segundos É, vai dar ruim Eu vou ter que pegar esse helicóptero aqui Vou pegar um ponto Escondido E aí eu já volto Salve, Rogério, beleza? Vamos pegar safe aqui, guys? Vem vindo aí, parceiro Tô com um ataque aéreo, hein? Tá Vou me arriscar pegar esse helicóptero aqui rapidinho Eu vou ficar ausente uns seis minutinhos aí eu volto Ah, vou pegar uma por cima Eu vou cair lá pro meio Eu vou cair lá pro meião Não, pô Porque é isso, eu vou pegar aqui Esse prédio aqui, ó Vou mandar pegar essa porcaria aqui, né? Vou pegar um prédiozinho alto desse aqui Fica esperando os botes aparecerem Olha, já tem gente ali, ó Vamos pegar isso, vamos pegar isso, vamos pegar isso Isso aqui é mais Sai comigo mesmo? Tô contigo Cadê? Ô, Jantz, cadê tu? Caramba, cadê a... Ô, de cofes, me desbora pra cá, ó A cajinha? É lutinho, meu filho É lutinho Pra trás de cofes Parece o Ribeiro Parece o Ribeiro Não, ele falou que ia perder com o Ezra Na tela não, pô Prender o quê? Tô indo Eu vou vir pra esse ponto aqui, ó Vou ficar aqui um tempo Aí eu já volto Tá Tá onde? Zero, zero, marcou onde? Não, eu vou pra lá Porque eu vou ficar ausente uns minutos Mas já já eu tô aí Beleza Ih, mano, deixa eu ver se eu faço uma parada aqui Será que dá pra me chegar ali, hein? Vou soltar um vant pra vocês e vou lá Já volto aí Tá Por que tá dando fora da alugada, só porra? Vou ver se dá pra me subir full aqui Já quem tá em cima desse prédio Opa, ó Tão vendo aí onde os caras tão? Sim, sim Esse vant aqui é um subão, né? Nesse prédio aqui, os caras? É A gente tão lá A gente tão marcada Caralho, dá pra gente fazer uma play, viu isso, mano? Tem dois caras lá Agora tem que se garantir A gente subir ali, ó Oxe, bora, essa porra Morreu a galera que compra a gente, salvar a gente depois Não é não, guys? Bora, bora Tô até vendo, né? Morreu todo mundo Porra nenhuma, rapaz Eu tô com essa merda aí Tô até vendo A gente é o melhor dessa porra desse jogo Eles tão lá no final, tá? Do prédio Nesse final aqui Eita misera Tão descendo Desceu um Oxe Um desceu Não, dá pra subir, pode subir Ele passou direto Se ele tivesse ficado ali Ele tinha fudido tudo Mas não ficou Presta atenção aí, tá? Ele vai querer subir de novo Pra não pegar uma pontinha aí E ficar olhando Tá vendo aí? Tô Não tô vendo Tava com um sniper aqui, eu tava fudido Tô indo, indo O contrato falhou Você ficou sem tempo Soldado inimigo chegando Soldado inimigo chegando Aí, ó Ficou sem placa já Caiu pra onde? Aonde? Ali não aqui Ah, tá Tô vendo ali, ó Ah, o PK tá foda Ah, aposta, aposta, aposta Fica logo, fica logo Aqui, ó Se subir aqui Eu tô morto, tá? Reanima ele, reanima, reanima Reanima Cadê ele? Cadê esse cara? Deve ter pulado Com certeza que pulou Hein, pagadinho engraçadão aqui Seus porra Deixa eu ver aqui um bagulho Carai, cadê o Zero, hein? Zero vai se fuder no gás Ó, é A gente vai ter que vir pra cá, mano Será que dá certo, hein? A gente pegar essa caixa Vai ter esse contrato de cofre É, guys É o jeito, tá? Guys A dor do parto é grande Mas a gente vai ter que partir E aí, bora? Oxi Pau no cu, tentou de novo É ele de novo É, é o mesmo cara Bora, 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 bora Vazar, bora vazar Vazar, bora vazar Vazar, BQD Tá que 56 Vou pegar essa táca 56 aqui Vamos pra onde? Vamos pra lá Vamos pra onde tá marcado aqui Vamos lá Zero Ó, tem cara embaixo de mim Aham Tá vendo aí Na estrada aí, ó Ó o tanto de cara no fluxo Ó o tanto de cara no fluxo Vante inimigo no ar Ai, bota a cara aí, cuzão Guys, vamos adiantar Vamos adiantar Vamos adiantar Ali onde tem uma caixa Tá, mas eu tô falando assim Adiantar, a gente subiu daqui Eita, caralho Quem caiu? Foi o zero Ah, foi o zero Mas dá pra... Oxi, olha, olha Embaixo, ó Embaixo, embaixo, embaixo da ponta Derrubei, derrubei um Boa, finaliza Tem que finalizar Tem mais gente lá Sai de aí, mano Sai de aí, mano Vira cara Sobe, sobe Bora subir Bora subir Vem, vem, vem Pensa nesse cara aí A gente pega o Lodal A gente pega ele lá de cima Tem placa, Wesley Pô, tem galera Acho que me mataram Eu morri no gás Gás Ah, tá Tem placa não, Wesley Tô zero Tô zero De placa Pegou pelo menos um aqui, ó Vem, passa aqui Vem, vem, vem Salve, Rogério Boa noite Vem vindo aí, parceiro Desculpa, demora em responder Vem, vem Vem, guys 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 Fabrício Vem, vindo Acertei, mano Compensa não Bora subir, bora subir Ali, ó Deixa esse cara aí Vamo subir Vamo dar um ataque Aê, do A Eu vou ser Tá barrando Comprar o zero Pegar o nosso loadout E ficar nice Vamo avisar vocês Vai ter cara pra caralho Aqui, tá Que que é, Jair Cadê vocês? Gastão comigo? Tô tido Tô tido Então já era Essa porra aqui Dessa caixa Vai ser nossa, hein Só não sei exatamente Onde ela tá Mas vai ser nossa Vai Pega esse contrato logo aí Pega É nóis, filhinho Ô, zero Aqui, aqui Marcada Tá, tô chegando Vou pegar um Snipe nessa Eu vi só pra vocês Vem como um pai Brinca Vocês vão ver O que é jogabilidade agora Medo de caralho Tá ousado Ah Deixa o Snipe Fuzil de precisão aí Tem que ter uma Ó Opa Que pariu Ó o tanto de gente Chegando aí Tá chegando aí Na loja Na loja Na loja Tem um cara sozinho Na loja Tem um cara sozinho Na loja O cara tá sozinho aqui Na loja Exatamente na loja Mentira, tô na loja não Tô doido Oxe A loja é aqui dentro, pô Os caras tão tudo na direita Tão tudo na direita Vamos 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 se adiantar E pegar Nossa safe Bora Bora Porque tão tudo na treta Na direita tem Viu Saindo pela nossa direita e esquerda Central ainda não marcou ninguém O que é que tu acha A gente pula logo lá Na safe Bora Pulei Vamos cair aonde Marca aí E aí Escolhe a casa aí Cai nesse prédio grande ali Ó Ali é muito fácil Aqui pô Um que o prédio grande Pode ser A gente corre aí por cima Tem uma caixa aqui atrás É Essa caixa aqui Me permite eu pegar outra arma Claro Com certeza Cadê ela Guys, guys Tô contigo Manda eu marquei ela aí, tá Onde é que tá essa maledeta dessa caixa Oxe, olha Olha a brincadeira de gente Bora, guys Peraí Tô tentando achar essa bichinha dessa caixa Não tô achando Ah, vambora Alguém tem que achar de munição Ah, tem Bem, Júnior Pra cá Ok Não consegui porra nenhuma Pode, eu vou nós dois Vem pra cá Tá aqui em cima Começou em cima Colegas de padrão entrando no flag Vai conseguir a remobilização Se sobreviver Com uma série de precisão inimigo Cuidado É, o cara aí Oh, que susto, velho Tava mirado Tava mirado Tava mirado Tem uns caras aqui atrás Ó, quebrou Derrubou um lá Ué, se eu perder pro carro De tudo, mano Tava brincando Vem, zero Cadê vocês? Tá, gente? Tá, gente Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá ali Tem dois, tem dois comigo Tem um aí, Júnior Arreta o golpe, hein Obrigado Olha o dom Wesley Vamos ver se a gente cair numa caixa Marquei, tu sabe onde é que ela tá? Vou olhar agora Cadê vocês, galera? A gente tá reaparecendo agora do Buarco Wesley, cabei? Foi nós dois Os dois caras derrubaram a gente ali Aqui, achei Achei, achei Não, não, não Me acharam também, tá? Vai pra ela não Não é uma boa ideia não O cara tá marcando Tá marcando O tempo acabou O contrato falhou Vante inimigo na área Ela tá ali embaixo, aí, Júnior? Olha lá, uma marca Quando esse cara tá pra falar o verdade Vante inimigo no ar Valeu O Zero consegue dar a curva na gente não, Bebinho? Eu tô off Tô caído Ah, foi mal Desci, 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 desci Vem Tem outra caixa aqui pra frente Tem? Tem, tu vem Não, só tem essa aí Tu pegou? Cara aqui, muito cara aqui Corre, 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 corre Tem cara aí embaixo, aqui, ó Eu tô com a RP, cara, muito pesada Calma aí, calma aí Tá subindo Eu, na sua vida Ah, nas costas, velho Cap de rapariga Eu vou morrer Maule leva Valeu, amigo deles Mais 500 Tu trai todo mundo Mais 500, mano Mais 500 Quem que puder cair ali Aonde? Aqui na loja 500 500 me compra Fica aí Não tem ninguém, não? Ó, o Júnior não voltou, não? Ah, ah Tem um monte aí, gente Bora, vem pra loja Vai, vai, vai Joga o dinheiro Só Sobe aqui, ó Sobe aqui a escada aqui, ó Embaixo não Tá lotado aqui, guys Não chegando aí Cadê vocês, guys? Isso aqui, perto do mercado Tô aqui, tá? Tem cara aqui Pera aqui, pera aqui Vai, tem um mano Puto Já roubei um lá na loja, não? Ó, tem um aqui, velho Tomei aqui pra ele, ó Tinha muito Levantou o outro também Aqui, ó Ó o outro aqui, ó Todo mundo tá morto Pera aí É em cima Olha o cara vindo ali Eu vou ter que me render a essa merda dessa fernet O cara tava muito quieto mesmo O que os caras falam, a sniper não tem um sniper meta não Todas elas estão iguais, porque não mata nenhuma mata com um tiro só Então acho que eu vou pegar a sniper do chão E vou preparar um loadout pra trabalhar com o curta E vai ser essa fernet Não tem o que fazer Como é que faz um baseball? E meio entusas, outro picks Essa é pra ganhar ou não? Não, não sei ainda Mas vamos que vamos Vamos pra cima Não tem que ganhar muito, não foi? Foi A última praticamente Última ou penúltima? A última mesmo Existem o BR-40 Existem o BR-40 Existem o BR-40 Inimigo descendo nao Zero, o cara é contigo, tá? Já foi O cara é contigo, é isso? Inimigo descendo na área Você sabe? Se tiver comigo aqui morreu É o quê? Se tiver comigo aqui morreu Eu vou montar esse loadout Aqui dessa fernet Pra ver se eu consigo jogar com ela No próximo eu monto Existem o BR-40 Vamos pra onde, galera? Vamos pro prédio, é isso? Bora Todo mundo em cima do prédio, tá? Todo mundo, eu vou cair aqui, ó Tá com que pariu, quase que eu morro Quase que eu morro não, quase que eu me mato Pra falar a verdade, tá? Não sei não Caralho, onde é que tá uma porra dessa caixa? Soldado inimigo chegando Uai, é uma ruim danada Valeu os caras, sério Não, ninguém caindo Só um pqd que eu tava tirando Vamos pular no outro lá? Ou nesse daqui eu vou descer? Aqui tem bastante loot Eu vou descer na base aqui, ó Bora Ó, eu vou soltar um Vant, hein? Vai soltar Opa Nossa direita aqui, ó Já tá com a gente Já tá com a gente Já tá com a gente Na base Pegou, Zé? Peguei Peguei É foda, Zé? Botei o foda Galera E esses outros que tá aqui na frente? Só um amigo deles Vamos pegar ele? Vamos Aqui, ó Esse é meu e ninguém tira, hein? Já derrubei Esse é meu e ninguém tira, pqd Tá, tô falando Caralho, eu tô matando um cara morto Era só esse que tem mais? Tem mais Ali, ali, ó Passou ali dentro, ó Tô descendo Bora Tá dentro, tá dentro Aqui, ó Vai, vai, vai pegar onde? Peraí, só Pô, ele me deu um bazookaço Tá aqui, ó Bazuca, eu Bazuca, eu Bazuca, eu Que da pô Ele me deu um bazookaço só, velho Eita, caralho Não salvei, não Contigo Tô pqd ali, ali, ó Descendo ali Ai, Zé? Tu não gosta de bazooka? Não, mas Eu gosto, mas não, não tá rolando Ó, tem um pequeno outro prazer ali Nossa, uma bazooka, né? Vai pegar? Não, vou ficar ali, não, vou não Vou ficar ali, tá aqui Não vou jogar de bazooka ainda Não? Não, não Eu vou começar a jogar de bazooka Mas eu preciso me preparar pra isso Mas se o cara tiver, tipo Não, eu tava com dois coletes Dois coletes foi suficiente pra bazooka derrubar Cuidado que tem cara Não é que ela, não é aquele prédio ali Tem que ter cuidado é ele, mano Ali, ó É assim Tem que ter cuidado é eles, pô Querem ruxar? Não, eu não sei lá Pega aí, se você vier Passou a esquerda, passou fora a esquerda Passou fora a esquerda Passou pra cá, provavelmente eles atravessaram Só se eu tô muito louco que eu vi passando Olá, pessoal Vocês estão aqui, seus boludos Eu também tô vacilando aqui Pera aí, eu já vou dizer pra vocês Aqui comigo Aqui, ó Agora fudeu, Zé Cara, o cara é muito ruim Ele tá em cima ou embaixo Ué, ruim, hein, filho Deus do livre Tá em cima, cagando Em cima, paradinho Meu Deus, o cara descarregou dois pentes pra tentar me matar Ah, pulou aí embaixo Não, eu Em cima, no trilho do trem, na parte de cima Eu deitei ele Não, eu subi e falei assim Vou encontrar ele No que eu abri o drone Ele tava agachado, cagando Ele tava agachado, cagando, olhando pra mim Ele tava agachado, cagando, olhando pra mim Ai, se lascar, dar a cotovelada no seu namorado, seu gay Ei, Zé Eu não vou me deem pra tudo que eu vou roubar tuas balas Se eu achar, né? Pode pegar Ixi, tá aqui, ó Tá aqui, esse cara Ah, pagodeiro Chora, meu filho O que que tu quer? Ninguém tem vant, não? Olha o nosso vant aí, ei, Zé Vant, inimigo na área Vant, não, hein, não Não, não tô, não Não, tu é o vant agora É, nem vi, desse rasgado Ali, ó Ali, ali Caralho Não morreu Você vai se reanimar Onde é que tem mais? Meu drone acabou a bateria Tinha assaltado um drone, não é? Vou puxar nele lá Ó, ó, ó Rushou nele, rushou nele Comigo, ó Ô, pagodeiro Adiciona nós aí, filho Só que você tem que ter paciência Pra tentar jogar com a gente Porque aqui o squadzinho é fechado Você vai ter que ter sorte E pegar uma hora Que a galera tá ok aqui Pra você poder jogar com a gente Pra jogar, não tem problema Pode adicionar no nick aí Só que tem que esperar, irmão A galera aqui já joga Porque joga há muito tempo com a gente Então o squad é grande Porém, como eu falo pro pessoal Cadê ele? Ah, sim, então Então beleza Só que aí você tem que ter paciência Pra na hora que a gente tiver Na escada, na escada, na escada Ah, mas é engraçado Duas vezes E escada Nada, o prédio do lado Não, tem um aqui, ó No mesmo prédio Ah, tô ligado, Petrupe Nós já jogamos acho que uma vez aí Ah, não, desgraçado Você não morreu ainda não? Matei um Acaba a bala, acaba É, vai vir aí Vai vir aí A bala tem que acabar na hora errada Fica essa brincadeira aí Foi, foi, acho que eu lembro Derrubei, derrubei Só que é como te falei, irmão Tem muita gente que joga Então acaba que fica realmente difícil Pra galera que tá chegando Aí conseguir jogar Aqui, ó Quem tá de bazooka aí em cima? Tem um cara com a granadeira aí É, tá aí em cima Onde eu morri Morri também pra ele Deu bem Boa, aqui, ó Não morri pra granadeira Besteira Uma boa Vai se fuder Pega cesto É ruim Cadê o Petrupe Não leva mal não, irmão Fica chateado não É que realmente A prioridade aqui Geralmente A galera aqui Já joga bastante tempo Mas de vez em quando A gente Não tá todo mundo online Ele não tá todo mundo online Realmente A gente abre A galera Dez Cadê o Petrupe Cai lá no final Olha o rapaz É o chorão A gente chegou Não, o baitona Do Yager Ele fala Deve ter que jogar comigo Põe Enrolar Do jeito Alguém tem que jogar Mas não sei se esses caras Jogasse, né Como é que não ia ser Tem minha equipe Vocês morreram geral Seus pregas Opa Eu tô telando Outro cara aqui Poxa Ainda tá esse bug Mano É, então É isso que eu tô falando Então eu tô telando Outro cara aqui Tô telando Vem, vem, vem Peguei essa caixa aqui Peguei essa caixa aqui Peguei esse soldado Tá, peraí Ó, o soldado Tá no posto aqui Tá bem aqui Não consigo marcar Onde é que tá essas caixas Vai cair um ali Estação de compra Cadê vocês? Vocês estão aonde Mais ou menos, galera? Eu tô na pista do Pista de avião Quase que você Deu uma dentre Quase que você Deu uma dentre Você ia saber O que fazer? Vai cair um na minha cabeça Deixa eu sair até logo Deixa eu ver Quem eu vou telar agora Agora eu tô telando Outro time, galera Eita, caralho Olha, pega aqui Pega aqui Não, tinha tirado aí Vocês estão vendo Esse ataque aí Que engraçado Eu peguei o colete Tá, então A galera que eu tô telando Tá lá, viu Tem um ETI O que tá rolando aí Vou pegar de novo A caixa aqui Pra pegar uma A outra pistola Não sei se é só a pistola não Caralho Eu chutei um dinheiro Pra porra aqui, pô Dá pra trazer mais dois, pô Dá Mas será que se tentar trazer Eu ainda volto no time? Porque eu tô telando outro cara Volta, volta, volta Volta Vamos na loja Vou pegar só Só mais algumas coisas aqui Que aqui tá bom de loot, tá? Aham A loja tá quietinha Pegue esse ataque aqui Que eu tô já com dois Vou pegar isso, peraí Será que alguém pegou essa caixa aqui? Se tu for pegar Joga pra pegar o Rafael Cadê o Rafael? Tá aí? Tá Você tá vendo a live no TikTok, Rafael? Não, tô não Tá só ouvindo? É Eu tava jogando aqui Mas como eu tava jogando? Tá jogando com outros caras hoje, hein? Tá traindo isso aqui Não, pô Eu tinha saído Porque minha cabeça tava doendo, pô Aí quando eu voltei Já tava squad cheia Ah, tá Puxa, né? Se sair pra mim entrar Bora comprar Bora comprar Bora, bora Eu tô aqui Peraí, rapaz, já vai você Tem só um ali, ó Deixa eu ver a live aqui Vai pra poder dar água já, pô Vai, vem? Nossa, essa SPK é lenta demais, né? O Jean perguntou Quanto é que tu cobra pra sustar uma casa de quatro cômodos? O que é, pô? Pagando bem Olha o cara na maldade Moça, eu espalho foto dele pela casa todinha Não precisa nem ficar lá Esse cara se ama O Jean, o Jean, o Jean, o Jean é... É... Criador do contexto do... Como é que era o do Toba? Do Yutoba É, eu tô ligado Morreu 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 esse cara O cara é do vídeo, pô O cara é do vídeo, pô O cara é cheio de vídeo, né? Pode ir, pô Confirme, eu tô olhando aqui Olha onde tem um rei Olha onde tem um... Olha onde tem um reizinho ali Tá no mercado, correndo na frente do mercado do aeroporto Não, tá dentro, tá dentro Ai, boa, valeu Pode ir mesmo E os caras tão tretando aqui Os quadros que eu tô pelando Tá, esse tá tretando Justamente onde a gente ganhou ontem Que a gente matou o cara no meio da água, né? Mancha Morreu, morreu, não Quem morreu? Vocês morreram já, velho Vocês morreram já, velho? Vocês o caralho Tô vivasso aqui ainda Tem que marcar outra loja ainda, hein? Tem, atrás dessa daí Ah, não, tem uma aqui, ó É, são as últimas Praticamente as últimas dentro do raio que vocês estão Porque a galera tá se aproximando já já daí Os caras vão morrer todos São muito ruins Não, eu acho que dá pra comprar Só se tu pegar aqui, ó Procurado Tá pra esquerda Olha, é melhor tu pegar o procurado É melhor pegar o procurado mesmo Pega o procurado, acho que não compensa mais Os caras tão mandando vir aqui, hein, galera Fica esperto que a gente vai colar aí Aqui não morre, não Cadê? 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 Essa loja fora da safe aí, hein? 13 segundos, né, mano? Não dá não Pega aí esse caralho aqui nesse procurado Ei, peraí Tem pro lago aqui não, mano? É, a parceria não finalizou, o colega morreu É, a parceria não finalizou, o colega morreu Oh, os caras tão que tão aqui comprando, velho Tá di baita É em cima, né, essa parada? Lá em cima Morreu Isso é pela escada ali O Israel é pela escada ali Não avisei, os caras ficam, não, não é pela escada não Pode ficar aí, nem sai daí Se tu abrir caixa, diminui o tempo A água, seu Zé Ruela, você vai morrer Vai abrir caixa, vai lá naquela casa lá, abrir as caixas e diminui o tempo Diminui ou aumenta essa porra? Tava com menos? Sim, muito Boa Carro, carro Tem uma caixa aqui, nessa primeira porta não tem uma caixa Essa? Não, a luta, a volta, é aí Tem outra aqui Granada, Zé Ruela São um sortudo, vai voltar ainda Tá voltando a gente tudo, passou bom Ficou bom os caras chegando Não, fala os caras aqui que foram pro Gulag, que tão voltando de novo Deixa eu ver quantos Não, voltou um só deles Deixa eu ver, eu acho que eles vão cair no aeroporto aí Vocês tão no aeroporto ou não? Aí não dá né, parceiro Calou É de ferro Peraí, Zé Ruela, deixa eu acertar o passe A treta tá brava aí no aeroporto Acho que eles vão ficar no banheiro ali e fechar a porta Eita, misa O cara tão me vendo, não me mata, então já murei Ataque, Ataque, Ataque Ataque Tá não, precisa de servir de caminhão Boa, voltamos Boa, tem um cara caído aqui, ó Aliás, daqui, ó Tá lotado, ó o teto Como isso aqui tá, ó Que susto dos seus pau no luar É burrice buscar essa caixa aqui O que vocês acham? Tem mais gente, mano Acho que é um pouquinho, Zé Cai todo mundo aqui, não? Tem arma aí? Senão eu nem vou na caixa Senão eu vou buscar a minha caixa lá, ó Vocês vão me xingar se eu for lá? Claro, que não Então eu vou lá Eu vou ver se eu pego aquela caixa ali Boa, guys Cadê vocês? Tá em cima ainda Tá em cima, por que tu subiu? Cai, cai Vou salvar, vou salvar Ah, tá na frente Deitei um Finalizei Tô entendendo a janela aí Ó, ó, guys, ó, guys Eu esqueci de dar a vocês, ó Vamos, toma Pega aqui, essa porra aqui, ó Já tô indo ainda direcendo vocês Vem, tem caixa pra caralho Tem caixa não Tem o cara aqui, ó O cara aqui, ó O cara aqui, ó Aonde, guys? Eu tô aqui, ó Caralho Meu Deus Eu vou cumprir vocês Marca lá, marca lá Caralho, chefe Tô longe pra caramba Mas tô chegando Vem Tô sem placa Também tô sem placa Matou isso aí, ó Aqui, tá chegando Quem jogou essa fumaça? Tô subindo, subindo pro teto Tô subindo pro teto Tão, subindo Peraí Vê se tem placa Ó, coletão aqui, ó Tem Caralho, porra da arma Arma aí Tem outro, tem outro subindo Caramba, cês tão muito longe de mim Teto, teto Teto Vê se tem placa Oi, cortou? Matou? Ó, tem cara caindo aqui, hein Bem aqui caiu, ó Tem dois caras aí, já Cuidado que tem uma mina ali, ó Teto 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 Tem treta aqui, ó Eu não sei se eu consigo chegar aí Eu não tô entendendo porque que meu vant não tá mais explotando Só tá um tiro, hein Ah, onde que eu matei lá Tem cara em cima de novo, é? Mais direito aqui Gente, pelo amor de deus, vem aqui Matei dois Tão donando granada aqui Vem pra dentro, entra, 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 entra Eita filha da puta, tá com... Vai, entra, 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 entra Guys, cover Cover, cover Cover na... na... na subida Quem que é placa? Eu, eu Oxe Sumiu Cadê? Joga, joga Dropei aí, sumiu Toma mais Pensa essas aqui, ó Toma Passei porra nenhuma, pô Não peguei não Tô teto, hein Esse cara é chato, tá mano? Esse cara é chato, tá mano? Esse cara é chato, tá mano? Eu me queimei! Eu sou o site do lado do outro lado hein Eu sou o site do outro lado hein Eu sou o site do outro lado hein Não sei se eu marquei galera Vai tomar no cu mano Deve tomar um site na sua direita aí Tá, tô tentando chegar na sua direita aí Tá, tô tentando chegar na sua direita aí, pô Vai tomar no cu mano, aqui Mano Cuidado Como assim? Você caiu? Cai, pô. Sobe lá no meu corpo, pô. Tem muita coisa. O que tá indo agora? Brutou no teto aí. Cuidado, essa área tá perigosa. A gente tá lá na Bahia, lá. Vocês tem munição de sniper sobrando? Tem dentro dessa casa aí que a gente tá. Tem munição aí. Não, esses corpos aí. Olha o mira aqui, ó. Estoura não, estoura não. Boa, beleza. A munição de sniper? Já tem, já tem fogo. Galera, pega muro. Assisti a live aí pra ver como é que tá. A munição de sniper. Ok, ó. Tem até, mano. Tô. Snipe, 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 snipe. Vai levar, volta, 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 volta. Tomei, tomei, tomei. Tô contigo. Ele vai avançar, então desperta. Vem mais, é pra cá. Não deu não. O cara tá com o escudo na frente. Ele tá atirando de trás do cara do escudo, velho. Vem aquela putaria lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. A gente tá com o escudo na frente dele. O negócio é mais pegar a estrada ali, ó. A zona segura agora. Eles me acertaram! Retom 5. O contrato foi comprometido. Acabou. Só tem um. Só tem um. Dentro d'água. Prevido de sair. Eu acho que é dentro d'água, né? Aham. Ele tava bem do seu lado aí. Calmar. Aqui, 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 ó. Cuidado. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Dá cara, pai. Não tô vendo. Vem pra cá, papai. Vem participar da gente aqui. Cadê? Você tá vendo? Vai dar cara. Ele deu a cara e saiu aqui. Aqui, ó. E ele, ó. Pega, pô. Pega, pô. É nóis, pifi. Ganhamos, hein? Pô, fiquei jogada toda fora pra voltar e matar esses... Cê é louco? Que final ali, hein? Tá louco. Ô, eu tô muito ruim de sniper. Quero ver esse placar aí. Abre esse placar aí. Tô péssimo, péssimo. Só porque eu morro... Mano, fechou o jogo. Que desgraça. Que desgraça. Eu quero ver esse placar aí. Ficou bom 08? Já fiz o quê? 1 kill. Quem? Eu. Eu acho que eu não tive nenhuma. Não tenho press Ah, eu fiz quatro hora. Fiz quatro um. O que eu fiz downstairs? Cara, por que eu não tô conseguindo visualizar o placar? O maluco de escudal comparado tem quanto milhões das minas trutas. Abri o placar, ó. Quatro? Fiz 4 ainda Eu fiz quantas? 4, 4 Você tá fora, não aparece Você é o renegado Pô, mas na hora que o jogo crashou Não ganhou Foi, eu achei que você tava atrasando o jogo Só crashou o jogo Eu que tava atrasando 30 mil biches A vaga é minha cipa que vai dar a vaga Não dá vaga a porra nenhuma Esse pão no lomba aí não Vai dormir, gente Epa O Malzério que ganhou uma partida aqui na final Aqui, tá Você é doido? Não, não agora então Falando que o Wesley não ajudou O Wesley Já tinha caído Valeu, João Pesco Obrigado por seguir aí Quem entra aí, Rafa Sai não O Iago tá na live também O Iago tá assistindo Ah, ele foi pra live pra ver a vitória da equipe É O cara salva todo mundo pro jogo do cara crashar Não é Ah, duas vezes, hein A gente ganhou Eu voltando no finalzinho Ontem a mesma coisa, né Que eu voltei de pistolinha A gente pegou aqueles caras de pistola lá embaixo Mas essa foi mais bonita que a de ontem Era pra ter recuado ali, Wesley O cara ficou dentro da água se escondendo, né Ficou na água se escondendo, o Boyola Mas ontem a gente foi Triste porque eu matei o cara debaixo da água De pistola ainda E a última bala Eu acho que acabou a bala Eu dei na coronhada, né Foi, acho que é assim que é de vez Na coronhada Sete cento, sete cento já Ó, ó, zero Sete cento Sete cento o quê? Sete cento seguidor? É Aí sim, hein Tá sujando o rabo pra caramba Eu não sigo Eu não vou seguir Ontem foi o primeiro dia de live De uma colega também De seguir aqui Eu vim to jogando A Andressa A Andressa Foi o primeiro dia de live dela Bota todo mundo de live aí, pô Aí vocês tudo gravam as lives A gente junta depois As quatro câmeras E põe numa live só Boa arma Vou até tomar um soco de maracujá aqui Pra calca acalmar Ô, soco de maracujá é bom, pô Sai da toca, Tatu E aí, agora o prédio O prédio vai ser desculpado Hoje eu tô com uma negação de sniper Péssimo hoje Fala skyd aqui, ó Vai lá, véi, cê viu? Cê viu, Zera? Aqui tem o prédio, viu? Bora ali, bora ali, bora ali na marcação Uau, pô, pior Tava eu e ele atirando no cara, moço Aí o cara pulou, eu acertei uma, né? Aí quebrou o puleiro Quando o cara pulou E eu acertei ele no alto É, mas é assim, mano Tô te matando Eu também fiz uma play com o Diabo Desse jeito, eu acho Deixa de mentira Tava jogando, tô falando A gente, os quatro finalizou tudo Acertei com o cara no ar, véi Falando também Os caras aqui já morreram Caiu todo mundo? Qual vai ser? Caiu todo mundo aqui então, né? Caiu todos no contrato ali Estão tudo ali, ó Bora fazer um loot aqui, ó Bora lá, pô Trabalha com esses caras, não? Tem mais de um squad lá E caiu uma galerinha, e caiu uma galerinha sabe aonde? Lá na lagoa Vambora, bater logo no titã, já está? Aqui, 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 aqui Sozinho, atravessando ali Esse daí já morreu, hein Morreu porque eu acertei ele Mas o colega dele tá me acertando. Se fuder, pô. Vocês tão com medo desse bicho aqui, hein? Mais um. Vem mais um. Homem-Aid, sniper. Nossa. Tá nervosa, fia? Tá desgraçada. Na minha mão não presta, não. Mas nós os outros... Tem gente pegando aqui. Errou o Shau, o cara tava escondido. No prédio do mato, esses jogadores. Mano, eu não posso sair, que eu não tenho um bala. Vamos lá, vamos lá. Finalizou ele? Não vai tomar no p***. Pô, eu tentei, ó. Eu tô lá, meu cara na P aqui, pô. Mais um, um segundo aí é pra eu salvar, Wesley. Deu tempo não, pô. O cara ia me acertar. Onde é que tem a p*** da loja? Bora na loja, não. Não, pô, calma. Eles tão com lag ainda. Ah, então. Vambora. Nessa brincadeirinha aqui, eu fiz três kills. Difícil. Vamos procurar, vamos dar um giro aqui pra procurar arma. Bora ver sentido ali, ó. Se não der nada. Pera aí que vai liberar isso aqui, ó. Pera aí que vai liberar isso aqui, ó. Aguardando um evento público. Olha, quem tá pegando aí? Aqui, já limpei geral, como sempre. Deixa eu ver o negócio aqui, movimentação da passão. Como é que... É em que safe? É na primeira safe, quando fecha, que abre isso aqui? É. Deixa eu ver se enxerga a galera da Lagoa Azul aqui, pera aí. Eu tô de sniper aqui, tá, se tu quiser. Tá, tranquilo. Bom, Lagoa Azul não dá o dedo pra ir, não. Atenção. Os animadores localizaram vários fortes. Não. Não. O que jogou esse ataque aqui? Pra você jogar o ataque aqui, galera. Não. Tá, então destruíram um cofre aqui dentro. Acabou de estourar aqui, ó. Vamos aí. Minha casa ligeira, menina, que porra é doido. Aonde zera que tu falou? Aonde eu pinguei aqui, ó. Acabou de estourar um cofre aqui, ó. O inimigo na área, onde tá esse inimigo? O que foi esse cara? Não tô vendo os inimigos, galera. Mas eu vi que estourou uma bomba aí. Acabou de estourar. Nessa casa, né? É. Eu tenho um voo antigo, só. Oxi, que merda. O cara gosta mal. Loja, loja, loja. Tô puxando loja, tá? Não é melhor esperar abrir o tal do negócio aqui? Tem só um cara. Já abriu, pô. Não, não. Ah, já abriu. Despergaram tudo, hein? Mas o que? Eu limpei. Tô com 9 mil. Olha o cara vazando da loja. Vindo pros amigos dele. Só tem dois, mano. Continuando o copo, né? Não, não. Não, não. Não, tão de helicóptero, não. Ah, eu peguei duas rebelas que sobrou aqui. Eu tô indo ainda. Vou comprar um sniper aqui. Não sei onde esses caras tão, não. Ah, será, mas não quero nem de graça. Ah, tá um antimera pôr aqui, ó. Fuzil de assalto marcado. Já dei blindagem. Alguém tem munição de fuzil aí? Tô com um bunt aqui. Vocês querem solto? Oh, 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 zero. Tu tem dinheiro aí pra comprar uma arma? Nada. Vou comprar uma arma? Vou se pular aqui, zero. Pô, zero que tá longe. Tô chegando aí, tô chegando aí. Zero, tô jogando muito afastado, zero. Jogar mais pro lado. Ah, acabei de cair, doido. Que isso, hein? Você viu isso? Tá dando uma... Tá dando um peteleco na orelha. Tem que jogar mais perto, pô. Uai, quando eu cair, eu chego aí. Alguém pode fazer... Ali, ó. Cadê o Sniper? O Coisa pegou? Foi isso mesmo? Não, tem um dinheiro aqui pra comprar, entendeu? Ah, não. É que o Sniper no chão, de repente, sumiu. Bota a cara. E aí, eu vi que o Rafael não tá jogando. Alguém pegou. Bota a cara. Mas o Ezra tá aí. Ô, chefe, ô, chefe, ô, chefe, ô, chefe. Como assim? O que é, galera? Aqui, ó. Vocês não tão vendo? O cara chega não, pô. Clica. Eu tava mirando no outro cara ali, pô. Vai pra lá, ó. Onde é que ele tá? Olha lá, na casinha lá. Tem munição aí, Zero de fuzil? Tem pra caralho. E aí? Deixa ele preso lá pra vocês pegarem. Ele tá aí embaixo, pô. Ele tem caixa de munição, pô. Você tem munição de Sniper. Não. Eu preciso de alguns centavos aí, galera. É, é isso que eu ia falar. Me dá uns centavinhos aí pra eu poder pegar a munição. Joguei aqui, ó. Tem dinheiro. Ah, valeu. Eu preciso de munição de Sniper. Vai tomar no cu! O que é? Morreu pro cara. Tá misera desse jogo. Jogo mentiroso da desgraça. Só tem um lá, só tem um. Não, mas ele só tinha um mesmo. Eu sei, mas eu morri pra ele. Meu Deus. Tá louco. Pronto, eu vou fazer um negócio aqui pra você, ó. Cadê ele? Tá aqui comigo. Filha da puta. Ele se entregou, né? Esse bostinho. Nada, ele tá tentando dar um... Resalvar. Ó, tem um Sniper aqui pra quem quer. Tem dinheiro, Paco. Vai lá zero, pô. Caramba, tá no outro lado, né? Eu já peguei. Mais um Sniper aqui, ó. Eu quero muito... A Sniper do cara tá boa, hein? Essa Victus aí, ó. É a minha, pô. Essa Victus aí. Ah, é sua? Tem cara do cara. Você pode tratar com cara de Sniper, pô? Não, pô. Tá errado com uma que merda. Ah, tá. A que merda dá pra comprar o Júlio lá, não? Não precisa comprar, não. Não, nessa porra desse jogo, quem manda é eu. Oi. Pra play, pra play, pai. Manda aí. Você tá virando um segundo Akira, hein? É o quê? Você tá virando um segundo Akira. Ei, tem arma aí, tem. Tem cara de jogar. Ó, a caixa de armamento aí, ó. Já já eu vou falar pra você o que eu falei pro Akira. O Lodos tá aqui, Jornalinho. Ainda tá aí a minha arma? Aham. Fala, vê que que eu não roubou. Cadê, cadê, cadê? Falar em Akira, Akira ficou sentido? Não joga mais com ninguém? É, Akira é muito é gay. Minji deve ainda estar ali. Se o pai de dentro dá doa dura nele lá. A Minji deve ainda estar lá, né? Disse ele que ia começar a trabalhar. Eu já vi lá na soja do zero ali, tem nada a ver ali ainda. Salve, Gabi. Obrigado por seguir. Bem-vindo, bem. Gabi, Gabriel. Mal que enquanto eu jogo eu vou comendo. Acho que ele caiu aqui. A caixa é mais alguma? Vai pra zona segura. Ai, caramba. Esse fone é muito sensível. Não pode nem mais chegar ao alface que a parada aparece aí. O Jantz, o cara tá vindo. Tá três caras indo perto dele lá e ele tá mirando pro chão. Meu pai tava baixo, porra, aquela hora. Desculpa, desculpa, zero. Eu falei, gente, tu não tá ouvindo o cara, não? Um indo pela escada, zero, subindo o telhado. E o outro vindo pelo lado direito dele e ele mirando pro lado esquerdo. Falei, oi. É igual o Ronaldinho, chuta pra um lado e olha pro outro. Vai vir a dois caras. Quem foi que me deu uma bronca? Foi o Jantz? Cadê o outro agora? Vou ficar de olho em você, Jantz. Primeiro vacila, dou-lhe um pedala. Ó, chegando moto. É a caçada. Esse daí já morreu, tá? Atira pra matar, não dá susto, não. Peraí, peraí, peraí. Ah, já vazou, mano. Ah, ele tá de motinha, tá correndo que nem um louco pra poder ficar vivo. Tá indo na compra, tá indo na compra. Vai morrer na compra, hein. Ó lá. Não, passou, passou. Pra voltar, agora sim. É, vai vir agora. Na verdade, ele vai ficar ali até fechar. Já deve tá finalizando pra ele o contrato. Ó, tá no meio do gás agora. Tá aqui, ó. Indo pra lá, indo pra lá. Bora finalizar ele? Aonde? Aqui, ó, onde eu marquei. 200 metros. Saindo do gás, ó. Vamos andando lá, eu pego no caminhão aqui e cheguei. Quem tá comigo? Eu que chego, velho. Então bora, Wesley. Esse caminhão aqui e cheguei. Pô, vai passar na nossa frente. Pegou a motinha, vai morrer agora. Vai passar bem aí, ó. Vai. O caminhão tá mais fodido que tudo no mundo. Derruba aqui. Derrubou? Não. Ainda não, mas vai cair agora. Marca esse cara aí, marca esse cara aí. Ah, pega aqui. Pega. Ah, levei um bobo aí. Ah, eu ia finalizar esse bostinha. Guys, se vocês quiserem entrar aqui dentro do busão aqui, pode entrar, tá? Tem zero. Oi, não tem. Tudo de massa. Vai, vai. Marca aí pra onde vocês querem ir. Eu fui fazer graça, quase morri. Vocês viram isso, né? Não é pra canto nenhum. Eu sei o carro, mas falei, vou finalizar. Fui finalizar, o cara me acertou. Legal. Pra ali e pra cima. Tá bom naquela cidade ali pra vocês? Pega essa cofre aí que ficou pra trás, né? Bora, pega essa porra. Você sabe que a intenção foi jogar vocês no gás, né? Aham. Deve poder sair direto. É o que? Pegar o carro e jogar o outro lado. O que é mentiroso, rapaz? Você que gosta de ficar dando rolê no gás. Tem uma coisa que eu não gosto é desse gás. Ó, o helicóptero pousando ali pra abastecer, eu acho, hein? Será que é? Tem posto ali? Tem posto perto. Eu escutei quebrar a vida na esquerda pra vocês. Foi eu. Foi eu. Ó, isso aqui vai abrir logo no próximo mapa. Provavelmente, ó. Você abriu um cofre. Restam dois. Restam dois cofres. Ó, guys. Quem não tem aí, ó. Opa. Caixa de munição. Quem puder... Quem puder pegar isso aqui. Pega aqui, ó. Caixa de blindagem, ó. E tem uma pistola daquela reanimadora. Ó, tem um vant aqui, peguei. Caralho, tem um vant aqui no chão, eu não vi? Sim, eu peguei. Pegaram tudo? Tem uma caixa lá em cima. Acho que era bom soltar esse... Acho que era bom soltar esse vant aí. Solta aí, solta aí. Pode soltar, né? Economiza não. Lá, 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 lá. Eita. Logo ataque, quem tiver. Caraca. Não acredito que esse cara fugiu de mim, não, pô. Opa. Tá nervosa? Acertaram lá em cima. Se jogar um ataque, vai derrubar. Que pariu. Tá aí, salvador. Guys. Vai, não. Nossa. Puta que pariu, tem muita gente aqui, guys. Tem um ataque ali, não? Na direita de vocês tem. Fique esperto. Nesse prédio pingado ali. Tô solto, tô solto. Tô silêncio. Tem muita gente aqui, ó. Tô silêncio. Tô silêncio. Tô silêncio. Que pariu, esqueci. Tomamos no botifo. Acertei. Na minhas costas, guys. Socorro. Tem um na frente aí. Tem um na frente aí. Eu fico muito bem. Travou aqui, ó. Acho que a gente precisa do zero da máscara, hein? Vou cair de novo. Travou, filha, travou. Ô, mano. Não acredito nisso não. Ô, mano. Ei, Zero. Essa tua compra aí na frente é nice, hein? Vou tentar chegar nela. Tentei. Eu vou me matar aqui. Me matei. Gastando a rabeta de vocês. Não tá aqui. Não tá aqui. Não dá. Não dá, não dá. Vaza. Tá todo mundo morrendo aí. Quem tá atrás? Ganhos. Opa. Eu escutei alguém se auto-reanimando aí, não? Ai, eu já. Caralho, ganhos. Vai dar não, vai dar não. Vai dar não. Pera, tem ali, mano. É, eu tô tentando. Aonde tem? Loja, mas eu acho que sei lá, mano. Tá longe pra caralho, hein? Ô, tristeza. Ficou ouvindo. Tem mais sorte aí no lugar, gente. Sei, amor. Eu tô aqui. É, eu tô aqui. É, Zé, foda-se. Pega a safe aí depois vê o que faz. Esquerda, esquerda, Zé. Fiquei distraídaço, mano. Não, não olhei, mano. Não vi. Não vi o gás. Me fomei. Fiquei distraída. Um. Fiquei distraído. Eu boto uma pilhinha do caralho hein, solta ai pra eu botar a pilha Uma oportunidade, na cara, toma, beijou a bala do Cé Toma, caiu O gente, cê é mó Youtube ai, acabei de olhar no bloco Tem alguém ai, jane Tu escutou? Não, não tinha Youtube não, só botar as coisas Granada Boa Posso estar melhor na sua licença Posso estar melhor na sua licença Posso estar na sua direita ai, zero Isss O contrato falhou, você ficou sem fim Na loja ai já era, zero, o guys comeu Quando tem outro é ali E o guys vai comer também O guys comeu também é só dai, zero Tá muito fora, tá muito dentro do guys? Agora sim Tiro Tiro E tem um na tua esquerda também ai, a gente tá muito fora Relaxa Relaxa, meu irmãozinho Carai, zero, tu não vai fazer isso não, uai Não vai fazer isso nem a zero Não, eu morro mas eu trago Carai Meteu dessa Tu comprou uma máscara pra te sobreviver Não, acho que não vai rolar não Vai zero Quero saber onde que tá ela Tá aqui dentro Comprou máscara Antes de salvar Não tem mais dinheiro galera É isso Olha, olha as mochilas do teu lado ali Do teu lado esquerdo Tem umas mochilas ali, muita mochila Aí mais pra frente, direita, direita Aí ó Vai Já era, já era Vou botar máscara, botar máscara, botar máscara Não dá, dinheiro não dá Ele saiu, saiu Tá aqui ó Boa Vou botar cara Parece que vai subir né É É É É É É Tá trocando comigo seu bostinha É 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 vai pegar sua avó claro que ele tacou no seu avô a mozé tava preparado né sério velho sério velho caralho duas vezes trollado por essa merda foda né bom trabalho até agora não deu gás ah essa feneczinha tá ridícula né galera eu vou dar uma parada aqui pra eu botar minha filha pra dormir beleza o rafael vai entrar hein valeu valeu irmão rapaz o rafael gente rapaz o rafael caraca rafael ele tava velando minha vaga sentou no colo antes de ser nenhum bicho tava bota no rafael do caralho essa partida da gente acaba acaba eu acho que vai faltar vai sair não ou se vai acabando já tava com o dedinho lá xxxx5 ele tava assim ué xzz não vai morrer não ou ela falou assim mandou mensagem pra mim que falou assim eu vou sair aqui na que eu saí tu entra eu falei não beleza Eu já tava esperando acabar a partida Mas morrer não, será? Rafa, é sem conta a vaga Depois tu faz o fixo pra mim Tu vai ganhar milhões já com a minha sorte Esse tipo de moeda eu não tô aceitando não Bom, eu vou abrir aí a minha carteira Pra criptomoeda Pra vocês depositarem criptomoeda agora Cadê meu celular? Cadê seu celular? Cadê seu celular? Hi, planta Hi, rafa Hi, rafa Hi, rafa Hi 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 côté Essa pra mim é a saideira, hein? Ai, já? Então bora mais duas. Essa e mais uma. Oh, alguém aí joga no PC? Eu. Como é que finaliza, hein? Com o botão da coronhada. Ah, agora sim. Segura aí. Nossa! Ribeiro, Ribeiro, aqui comigo, Ribeiro. Ribeiro, Ribeiro. Ribeiro. Jogui, hein, caralho. Joguei primeiro. Ah, Ribeiro, tu entrou, inaugura aí, marca aí. Ponto do Jean, pô. Ponto do Jean é bom. Vamos ver, hein? Ribeiro falou que tá ganhando todas. Eu sei o que ele tá ganhando. É um pro play. Para pro ponto do Jean, aí depois da primeira 6, ele vai zerar pros prédios. No prédio. Tá longe um pouquinho, tá? Ah, que longe, moço. Sabe o paraquedas. Vamos que daqui dois anos eu chego lá. Um, ou mais. Vale só um, valeu pras curtidas. Tem um cara com nós, velho. Aí que é bom mesmo. Tá igual o outro lá ontem caindo comigo do helicóptero, tendo que tirar um barato comigo antes de cair. Falando em helicóptero? Tem dois, é? O cara pegou a minha cal, descendo de helicóptero, eu falei, ó, vamos pro helicóptero. Aí ficou me trollando. Inimigo aqui. Pega aí, se vocês acharem uma arma aí, é nice, hein? Nice, cara, porque eu não achei nada. Da onde? Tá o cara lá. Cuidado, tô indo pra lá. Batei um aqui comigo. Comigo. Tá em cima. Aonde é isso? Tentou me matar na coronhada, não desceu, morreu, não fui. O cara tem cara na janela. Derrumei, derrumei. A onda, a onda aqui. Vou subir. Vou jogar na janela. Ah, ele se matou, foi. E partiu, meu Deus. Deu equipe eliminada, não, né? Não. Não, ele se matou. O amigo dele tava por aqui. Ai, caralho! Tá fora, tá fora, tá fora. Meu Deus do céu. Agora deu equipe eliminada. Mano, como é que... Não susto, foi na coronhada, tá? Eu dei aquele grito, o cara se assustou e morreu. O cara se assustou e morreu de susto. Pode vir ao banco. Bora pra lá. Olha, forte, ó. Ai, que delícia. O cara morreu igual o Chaves. Congelou. Como é que é o grito? Ei, Rafael. Eu... 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 Me deu uma dosada, você. Carra merda. Isso é bote? É bote. Por causa da... Droga do forte aí. Me tá caindo. Fica fute, pô. Dá pra cear uma, pô. Carro, cara, ronda? Tá logo, vai explodir essa bomba. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Eu tô falando que o Chaves tem arma e ele vai lá e ele entra duas vezes. Cadê essa bomba? Tô procurando também. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Aqui, ó. Desse lado. Ai, caralho. Fizer a bomba? Aqui, tá aqui. Ok, já tô. Já tô. Caralho pega a caixa de munição aí, ó. Peguei nenhuma. Peguei mochila. Ninguém chegou. Sobrou uma máscara aqui, acho que quem é. É o quê? É a máscara aí, ó. Era a minha, pô. Não, isso aí é bot, pô. Isso aí é bot. Não, beleza. Mas além dos bot, vai começar a chegar player pra tomar o lugar. Opa, opa. Isso aqui é play, tá? Falei isso aí. Eu acho que isso aqui é play. Onde eu marquei. Não. Só se pingar o vermelho no escuro, né? Não, pô. Não, não. Aqui tá ativado o Vantier. Aqui tá ativado o Vantier. Pois é. Vambora, vambora. Vambora, Zero. Ficou pra trás. Vambora, Zero. Vambora, que não quero tomar alta branca do Janderson lá. Nossa, a FNC ficou aqui, ó. Quem queria a FNC? Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela, porque eu vou testar se ela tá boa pra mim. Pegaram a caixa de munição lá, véi? Peguei. Eu tô com um, ó. Joga um aqui pra nós lá. Eu não. Eu trocaram aqui, Jato. Que viadagem. Não, pô. Essa daí é de blindagem, não? É blindagem. Munição aqui tá comigo, ó. Não, eu joguei a de blindagem aqui agora. Eu vou jogar a de... Cadê a munição? Ei, guys, pô. Eu não sei se tiver condições. Ninguém pega a minha munição aqui, não? Não pega minhas granadinhas, não, por favor? Porra, de granada, pô. Pegou minha granada, pô. Poxa, peguei? Como assim? Foi eu? Eu peguei um montão aí. Eu peguei e peguei assim. Cadê o que tava aqui? Acho que fui eu, hein. Não, não, eu peguei... Eu peguei os montão aí. Ah, tá. Eu ia falar que isso aí chama assim... Como é que fala? Retaliação. Ué, não veio nenhum vantzinho, não? Não. Não, mas eu peguei um na caixa branca ali em cima, moleque. O vant é o que a gente tá com vant aqui. Irmão, mas a gente vai se afastando me reparando, pô. Eu achei dois vants. Duas caixas branca e eu achei dois vants. Um em cada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sota já. O que é que eu sei disso, guys? Pode ser o maior. Achei coisa boa aqui! Solicitando um voo de reconhecimento. Entendido. Vant na... Não, economiza no que leva pra sobrevivência, não. Tem, não. Tem tudo. Aí dá ruim. Não, mas a galera está bem... É safe, né? Só ficou bot lá atrás, né? Cara, tem 112 players ainda ativos. Os caras não morrem. Não sei que alguém abriu uma caixa branca lá, eu roubei o dinheiro todinho. Eu nem disputo com mão leve, eu fico quieto. É claro, né? Não sei quantos. Tô vendo uma treta do caralho ali, ó. Quem tá de sniper aí? Eu. Pega esses caras. Pularam. Ah, pularam. Pularam. Cadê os vantinhos? Quatro, cara. Já tá... Já tá exportando pra mim. Tem um sozinho na compra. E tem... Não. Só uns quatro, ó. Estão todos espalhadinhos. Eles jogam certo, hein? Fica esperto. E tem mais uma galera chegando na esquerda com eles. Tudo em cima do telhado ali, ó. Ninguém quer ataque? Não. Um comigo. Ah, não. É o zero. Quase que eu espalto a gente pra todo mundo aqui, tá? São os quatro lá em cima, apontado. Provavelmente eles estão... Quer ver, ó. Olha a direção de apontado deles. Ó, um pulou. Eles estão olhando pra cá. Tem dois pra cá, dois pra lá. Vamos pegar todos, ó. Derrubei. Derrubou? Boa. Derrubei, derrubei. Desculpa. Quase finalizei. Faltou um ataque agora, hein, velho. Tô passando. Aonde é, velho? Lá em cima. Vê se eu compro um ataque aqui. Tem ataque. Vou ficar aqui embaixo que alguém vai querer pular. Ó. Caiu. Pulou, pulou, pulou. Eu subi aonde? Ah, toma no cu, velho. Aonde? Aonde, Ribeiro? Aonde? De cima, lá, rapaz. O zero tava lá. Colocou lá. Eu roubei um ataque lá. O zero tava no pulou lá de cima, velho. Roubei um ali. Nossa, que pariu. Todo mundo tá morrendo, mano. Ah, velho. Vou finalizar. Eles pediram pra marcar. Eles tão olhando a gente. Porra. Faz o meu tempo de eu pegar ele, ó. Tô subindo aqui no bairro. Calma aí. Tô subindo. Eu acho que tem gente comigo aqui nesse prédio. Tem. Deu, deu, hein? Eles tão espalhados. Deitei um. Tô subindo. Preciso de gente aqui comigo, hein? Filha da puta. Pulei, hein? Só tentei o zero, só. Finalizei um aqui em cima desse prédio aqui. Só tem eu e o zero? Ah, agora é só o zero, eu acho. Próximo, entra. A não ser que eu mande meu guarda e ele bate com ele. Montou. Ai, que medo. Estou ali arrombada do caralho, eles não usam as palavras. Morreu? Morreu, morreu. Eu joguei duas granadas em seguida. Cara, eu preciso de ajuda pra comprar. Tô chegando aí. O cara tá tirando o dedo do cara, mano. Eu? Eu? Não, o maluco tá tirando no Lulag. Atirar acertando no pé, assim, não tem? No dedo mesmo, não tem? Eu tenho que ter eliminado. Eu matei dois. Isso aqui é um cara bem. É lá, velho. É tu, zero. Chegando. Tem um lá em cima ainda. Ele já te viu já, você tá na skin dele, ele já te viu. Ah, quando eu tirei nele? Vinga mais ou menos onde ele tá, vou abrir espaço aí pra pegar ele. Deitei. É hora de comprar, tá, guys? Vamos lá, velho. Não sei se esse cara tem self. Tem como vocês dá uma olhada lá em cima lá? Pois é, meu loot tá bem o que tu tá, né? Cair aí, dá um call aí. E aí, guys? Eu vou abrir aqui. Tá, tá tirando já do meu. Tá em cima. Em cima aonde, marca? Ali, ó. Lá em cima lá não, tá lá. Não é queim na aranha, cara. É no outro lá. Porque não deu pra um aranha, não. Tava tirando em meio, ó. Peguei um, peguei um, peguei um, guys. Me compra, por favor. Tem dois em cima. Mas reviveu. Ah, não. Tô gulag. Oh, que desgraça. Meu Deus. Deitei só um, mano. Não sabia que tinha dois, não. Matei. Ah, foi. Matei dois. Ainda sobrou dois, na verdade. Ah, foi o cara que matou o Maxon. Da pistolinha, mano. Minhas armas. Tá lá atrás. Minhas armas. Vamo ver se eu volto, mano. Os cara tá tudo escondido aqui. Cara, tá no praguei na frente aí. Eles tão lá em centro. Entendo a ver da onde que é. Vai cair toda hora. Porque agora eu tô determinado a derrubar. Derrubei. Caraca, velho. Não dá pra ver, mano. O esquema é a gente sair daqui, viu, mano. Tá caído aí. Tem um caído aí, Ribeiro. Mas tem dois a mais. Sabia, guys. É, eu sabia que tinha mais, Ribeiro. Nunca consta o lugar. Não amor de Deus, né? Cara, aqui foi caído. Nossa senhora tá roubado juste. Me cair, pessoal. Encampus. Eu tô ligando não. Cara, quem foi caído? O cachorro mandar dois? O cachorro cansando! Agora vai até... Entendo, coittura! É umРИ... O였ão bouff! Amelia há um Acertei. Tem quantos? Tem quantos lá? Quase derrubei. Tem dois, tem dois. Eu vi dois, eu vi dois. Ainda tem dois? Um pulou, um pulou, um pulou. Pulou os dois. Pulou os dois. Pulou os dois. Pularam, né? Um ficou na merda. Deixei na merda. Também são snipers. Guys, eu tô caindo aqui em cima. E aí? Pode cair, pode cair. Não tem mais ninguém não. Eles pularam. Vou tentar pegar meu loot. Não aguentaram a treta não. Eles vazaram. Estão atirando em mim. Não sei de aonde. Calma aí, calma aí. Eu não consigo pegar minha RPK, hein? Eles colocaram bomba em todo quanto é buraco aqui, velho. Mas não couro, vixi. A pé no teu, quanto mais nesses aí. Vou jogar uma caixa de munição aqui, tá? Estão aqui, ó. Sua equipe tá na zona segura, ó. Parada aqui. Um sniper, mano. Não dá dinheiro aí. Eu vi um sniper lá atrás. Dá dinheiro aí, gente. Vocês tão em cima? Cai aqui, Ribeiro. Um ator aqui embaixo. Dei dinheiro lá atrás aí. Já deu. O que é essa? Sai errado, hein? Chegaram com a gente. Costas. Aqui, ó. Se marcar é nice. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Caralho. Vou comprar um coletão aqui, mano. Rafa, não tô vendo. Vai embora, Rafa. Vai embora. Vai embora. Curicote pra lá, vai. E aí, Ribeiro? Cadê esses caras? Tá solo. Tá solo. Ó. Passou um ali, ó. Só de cima. Quebra! É... Vá dizer lá em cima. É... Já tá fumaçando aí, mas um pouquinho a gente tá roubando essa porra desse helo. Veículo desativado. Pula lá, ó. Caralho, os caras tomaram muito tiro. Comigo. Contigo? Aham. Onde é que você tá? Nesse prédio aqui sozinho, ó. Tô indo, tô indo. Ah tá, não, é no outro prédio então. Tá sozinho, sozinho. Vamos lá no chat? Vamos. Só vamos pegar a posição melhor aqui pra saber que ele tá. Se tá em cima ou tá embaixo, peraí. Em cima não aparece que ele investe não. Peraí, não invade sozinho não. Peraí que tu não morrer. Tá nessa ponta aqui, ó. Na direita, full direita. Full direita, não sei se tá em cima. Onde é que é a subida aqui, hein? É escada, acho. É, então ele tá marcando. E aí, vocês tem coragem de olhar essa porra aqui? Vamos subir? Pode ir, pode ir, pode subir, pode subir. Passou, passou pra cá, passou pra cá, passou pra cá. Pia da puta. Tá aqui ó, na direita, tá na direita, tá na direita. Era isso. Deixou um monte de mina no chão aqui esse lazare. Matei, pô. Peraí, esse cara que joga com mina no chão não sabe jogar, né? Tipo assim, não se garante. E aí, galera, eu queria pegar meu olho de jague, mano. Eu tô nem má ainda. Turismo, desculpa irmão, nem vi que você tava por aí. Obrigado aí por seguir. Nem má. Mata o mundo no cu. E aí, bora pegar minha parada ali, mano? Vamos lá, vamos lá. Ali ó. Ali pra frente ó. Ó o chão aqui ó. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Vem aqui e aparece tarajenta os caras, quer ver? Eu tô com a minha arma aí. Fica mirando aí, fica mirando aí. Fica mirando, gente. Peguei meu olho de jague, ai papai. Vem geral, vem geral pegar o que tem de pegar aqui ó. Não, tô com as minhas armas ainda. Ah, beleza. Mas se tu tinha alguma habilidade, tu perdeu quando tu morreu. Tu não morreu, não foi? Foi. Vamos pegar porque tu fica com as tuas habilidades. Vamos voltar pro meio da safe. Peguei o sniper errado. Ó o sniper aqui ó. Vou jogar no chão aqui ó. Peguei aqui ó. Não, não. Tem outro aqui, eu tenho outro aqui. Eu tenho outro aqui ó. Eu joguei ele ali ó. Não, pô. Eu não quero não. Eu peguei já. Eu tô com o meu binoclinho, velho. Agora o bicho pega pra gente chegar esses caras de longe. Eu uso o binoclinho também. Eu vou começar a colocar esse binoculo como perk principal. Eu uso ele e a granada, não tem? Eu nem sabia que dava pra pegar ele. Vamos pegar aquele prédio que a gente tava lá? Tem inimigo que cai na hora. Opa. Aqui, aqui é muito vago, pô. Aqui, pô. Maquei, pô. Eu marco, pô. Eu vou falar aqui, aqui, maquei. Caralho que não. Eu tô lançando. Esse daí tomou no cu. Eu já vou lanchar nele. Vem comigo. Aqui, aqui, aqui. Tá de 12, tá de 12. Tá. De 12 aonde, pô. Tomar no cu. Um tiro só. Um tiro só, velho. Ai, caralho. Corta logo, corta logo. Ele deu só um tiro em vocês? Só um tiro, porra. Corta logo no cu. Dinheiro, 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 dinheiro. Não, vem comigo, vem comigo. Não, não, não. Volta pro link aí. Vai lá. Vamos no loja, vamos no loja. Foda-se. Tem que ser rato, possui um carro aí. Vem, vem, vem. Zero, vem, zero. Ó, em cima, em cima. Entra, 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 entra. É mais o cara que a gente matou naquela hora. O cara que a gente não matou não. Ele tá aqui. Vem, vem por baixo. Vem, vem por baixo. Aqui ó. Tem cara aqui ó. Marca, o cara que foi. Pera aí. O cara que foi. O cara que foi. Tem cara aqui ó. Ele tá onde? Tá em cima ainda? Uhum Vou deixar silenciado aqui Vai se lascar seu bundão Tem, na frente Ah, vai morrer de novo Tá bem em cima da gente, Zé Se ele botar a cara ali, ó Ficar muito aí embaixo Ele não mata a gente, é isso? Talvez eu pego um dinheiro aqui, mano Nesse prédio aqui da nossa falta Tá contigo, tá Pegou? Nas costas, Zero Tá abrindo fogo na gente Pegou, Zero? Peguei Dá cover, dá cover Tá, tá Ó, chegou gente aqui, ó Desceu do caminho Na loja, na loja Finalizei ele Pode pegar, Zero Finalizei ele logo Finaliza Pega o coletão, segura o coletão pra mim Pode me buscar Coletão Ai, Zero, Zero, de novo, de novo, de novo Ah, me matou, mano Puta, que pariu, mano Pega, Zero, Zero Não Tinha um cara que gosta Ah, está aí Se ferrar, seu bosta Se comprar, é nice, hein Caraca, cai em cima, Zé Tem ameaças por aqui Boa Ola Tá até em cima, Cé Tá na loja aqui, ó O que você pegou aí Boa, Zero Vê quanto tem nessa mochila aí, Zer? Ó o cara aí, Zer, não tô aqui. É, tem cá, Zer. O cara que matou ele. Dá pra tu ir na loja não, Zer? Ó, ó, ó. Ó, na tua frente, Zer. Na tua frente, caralho, na escada. Na escada, Zer, na tua direita. Aí, ó. Aí, isso. Ó ela ali, ó. Uma mina aí. Ah não, é a granada. Vou comprar a doina logo agora. Ali, ali, ali atrás. Volta, Zer. Volta, volta, volta. Não, volta. Volta ali, ali. Aqui, ali, esquerda. Aqui, ali, esquerda. Aí, isso. Atrás, direita, direita. Vai, caralho. Compre a máscara agora. Caralho, Zer. Puta. Mas dá pra levantar. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que comprar a máscara e compra só um, Zer. Rápido. Cara, conta aí. Trouxe o primeiro. Boa. Beleza, beleza. Esquenta não. Vê se tem dinheiro aí, ó. Vai em dinheiro aí nessas caras aí. Vou levar agora aqui. Pega esse caminhão. Pega esse caminhão, é. Boa. Puta. Olha, Zer. Na tua esquerda, Zer. Aí, ó. Aí, ó. Puta. Que paré. Eu não vi esse desgraçado, velho. Vi, mano. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu gritei. Não, a Feneca, ela tá muito boa, só que esse vídeo não tá. Não, eu não tô enxergando os caras, velho. Tem dinheiro em cima desse praje ali, ó. Eu não tô pegando a visão da movimentação. Sua direita tem uma porta, se fosse mais fácil por ela. Agora, por aí, deu ruim. Ah, tá fechado, sua merda. Aí, 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 vai. Vai até o final. Ah, não vai dar. Desce, pula, pula, pula aí. Pula aí, desce. No meio, aí. Corre. Não, mas não vai dar certo. Vai dar a volta. Caralho. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Pula, pula. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bate super boa. Animada. Ai, velho. Tá difícil. Hoje eu tô meio trash, né? Deixa eu colocar uma arma aqui. Eu preciso jogar com essa fenexzinha pra aprender a jogar com ela. Agora pra mim é a outra, hein, guys. Parar. É, ou só essa agora. Quatro, quatro. Na boca. Caralho, a partida foi boa. Boa pra caralho. Tem como personalizar os... As vantagens não, não? E aí... É. 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 Aquece enquanto puder, seremos mobilizados em breve. Oh, alta colecion de joysticks. Olha os joysticks de Xbox One. Ahi. Eh, Xbox Series, digo. Que bueno que estan. Tienes que jugar en Playstation, brother. No, eh. No, se acaba en la pila del joystick. Si. Amigo de Xbox. Amigo de Xbox. Agora você mobilita para a zona de combate. E aí, marca aí, guys. Bora cair aqui já de cara, ó. Na lagoa nossa esquerda. Vai, vai, vai. Vai. Logo na lagoa. Já cai rasgando. Na primeira lagoa maior. Cai todo mundo. Tem nada não. Deixa eles vim assim. Tem coisa aqui também daquele jeito, Zé? Tem, tem. Achei um aqui. Esse daqui é meu, hein. Ninguém toma. É, ai tem esses dois aí. Tem esse. Tem três, né? Tem três no total aí. Peguei um. E veio uma porra de uma doze. Pegaram os três? Peguei um aqui. Peguei um. É o cara ali na frente ali, ó. Aonde, mano? Tem um ataque de morteiro. Vamos pra lá. Essa aqui não tem não, né, Zé? Não é, irmão? São três no total aí. Três ou quatro no total aí? Eu peguei um. Mais um aqui atrás. Nessa lagoa aqui. Nessa outra não tem não, né? Não. Ei, galera. Eu vou pegar essa casa aqui. Só nessa menor e na maior. Só nessa e nessa. Aqui, ó. Onde? Aonde? Zé? Pai aqui, ó. Cadê tu? Onde você estão? Ó. Eu vou pegar? Eu não sei quais são. Com a arma não, velho. A arma que eu tô aqui. Não sei se dá pra trocar muito não. Não sei se dá pra trocar muito não. Vou flanquear mais direito. Eu vou jogar seis avanças, vai. É. Jogando, tem, tem! Talvez não ganhe. Ele tá aqui mais não, eu acho. Então correu. Ó. Fui eu. Tá aí, é? Não. Vocês olharam em cima? Vamos olhar. Olhei. Vou deixar o prédio aqui, mas não vi ninguém. Vidro quebrando. Foi a gente? Foi. Não tem tempo desse cara correr, não. Bunt inimigo, ativo na área. Não, não. Tem que soltar meu bunt tão perto. Fica jovem, porque ele não vai roxar ele. Bunt inimigo na área. Vamos nessa direção aqui, ó. Olha, eles tão fazendo uma missão ali, né? Olha ali. Alvos marcados no seu mapa ativo. Olha esse forte aqui, ó. Já tão jogando ataque lá. Não, eles devem estar lá. Pegaram, fizeram, fizeram. Fizeram, fizeram. Tem um ataque aqui também. Espera aí que eu vou visualizar eles. Tem um bot aqui, ó. Pode soltar. Me atirando aqui, galera. Cadê? Na esquerda de vocês, tão atirando. Quem é que imprimir nada foi essa? Não. Me bate de mão. Vai ter um bot. Tão me atirando aqui, ó. Pera aí. Quem tá me atirando, velho? Ah, tá aqui, ó. Ali em cima. Já marquei, tá? Tá me atirando feio ainda. Ó, chegando aqui, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Tá entrando. Entrou na base aí. Cara, vamos pegar essas caras? E aí, guys, vamos? Ó, o outro aqui, ó. Tô bem aqui já, pera aí. Cadê vocês, guys? Tô aqui, eu vou voltar. Vamo, vamo. Eles também tão tão fora. Tão tudo na base, nessa posição aqui, ó. Descarte de bomba. Uma bomba foi plantada no forte. Desarme ela. Descarte de bomba. Descarte de bomba. Uma bomba foi plantada no forte. Desarme ela. Desarme ela. Cheguei. Vante inimigo no ar. Vou ver se tem vanta aqui. Fiz na bomba? Tá, cara. Chegou mais um helicóptero. É, bote. Não vou pagar pra... Cadê a bomba? Tem que matar os boys pra esclarecer. Vou desarmar. Quem tá desarmando já? Ninguém. Acertei alguém lá. Ah tá, mas desarma, desarma a bomba, desarma a bomba, que a gente fica aqui Não dá pra desarma não Tem que matar o bot, tem que matar o bot Não, desarma o explosivo, tá dizendo? Aqui ó Aqui, 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 aqui em cima Aqui aonde pro mapa? Vem Porra, esse aqui teu aqui é foda, viu? Agora dá pra desarmar eu acho, vai lá, vai lá Sai de perto, sai de perto essas bombas Sai de perto Sai de perto, porque ela explodir ela vai me mandar fazer outra coisa, deixa, deixa eu explodir Tem um cara de canção Tá, tá, deixa eu explodir essa porra No mercado Tá Pronto Calma, vai pedir pra fazer outra coisa agora Vê o que é Vamo, vamo tirar esse cara do mercado, galera, vai, vai Vem que o forte para pegar seu armamento Tá Vamo pegar esse cara, né? Pega o cara do mercado, tá sozinho Tá aqui comigo, na minha frente, na minha frente Vem, vamo pra lá Vem, vamo limpar o forte lá, galera Vamo limpar o forte lá, galera Vem limpar o forte é como? Mata todos os botes Vou chegar, matou dois vai pedir que faça a missão Mata uns 3, bata aqui Já foi, já foi Eita cara, não peguei nem as coisas aqui Não veio nesse, não foi? Alguém tá... Vou pegar aqui Um inimigo chegando galera Pé São boludos Um só é um Eu vi um Não, não, ele passou a cá Não, ele passou a cá Eu fiquei preliminada Escutei ele, mas ele deve ter vazado. Ó lá, ó. Tem quatro aqui. Quatro na loja. Quatro chegando aqui. Tem mais uma galera chegando, quer ver se é trem, peraí. Ah, velho, velho. Compraram na loja. Ah, mano, não acredito nisso, mano. Qual foi? Hoje eu crashou, velho. Ah, velho. Ponte inimigo na área. Olha os caras chegando na direita aí, ó, do forte. Cadê vocês, guys? Por cima do forte. Chegou um bot aí, ó. Estou tentando ver a posição deles aqui, mas não vejo. O que vai? Olha lá, olha lá, abrindo lá na loja lá. Estão aqui, ó. Anti inimigo ativo. Ah, olha onde tem um cara ali. Aonde? Fugindo aqui, ó. Vem, vem, Jantz. Vem, vem, Jantz. Tem um sozinho, mano. Tão tudo subindo o morro. Eu tô vendo um sozinho dentro de uma, dentro de uma casa aqui na minha frente. Ó, tô sem dúvida aqui. Cadê tu, Jantz? Tô chegando. É ele mesmo, um sozinho. No mercado? Aqui, onde eu marquei, indo pra... Ali, ó. Ele está atrasado. Ele está atrasado. Caiu. Ali, ó. Oxi. Onde eu peguei um aqui, ó. Eles subiram, galera. Pegaram posição lá em cima. Aqui. Tem aqui embaixo, Zero. Tô longe. Tô chegando. Vem pra cá, Jantz. Pra onde eu tô? A posição aqui tá boa. Tô chegando aí. Ó, tem um. Um lá. Tem um aqui, bem na minha frente. Cadê tu? Vem comigo, vem comigo. Bora, bora, bora. Bora pegar esse cara. Vamos junto. Pera aí que eu vou dar cover pra vocês. Se você enxergar a marca. Comigo! Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aqui é... Aqui é onde? Aqui é onde, Jantz? Atrás. Atrás de você. Tá de fenecre. Tá com você. Tá com você. Tá com você. Tá. Tá difícil, rapariga. Tá difícil. Tem mais um aqui, sabe? Tipo, a frente e o fenecre. Filho de uma puta. Zero. Tá muito fodido. Eu também. Vem, Zero. Vem, Zero. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Eu vou te molhar. Uh, é o cara. Que nem? Pera aí que ele tá spotando um ali. Caralho. Sujando, sujando. Sujando, sujando. Caralho, morreu muita gente aqui, Zero. Caralho, carcereiro. Vem, Zero. Oh, mano. Se tu voltar, né? Tu tá. Tu tá nos céus. Puta que pariu. Olha o tanto de coisas, né? Ai, caralho, cara. Olha a pistola de cura. Puto. A nossa esquerda. Aqui, ó. Vem, tá vendo. É um? Um só. Vamos lá. Deve estar indo ao mercado. E aí bora Contro Contro pois ainda pega o alto ai direita e esquerda vamos pegar o da direita sozinho mas eu pego meu loot ai né da da vai la aqui em cima ta em cima marquei e sumiu já ta nesse barril da direita na frente da direita esse dai mesmo ta em cima tem mais um chegando tem mais dois chegando passou ali zero tá vou dar de posição to ai preciso de munição de médio calibre munição eu tenho ta vou pular nesse outro aqui vim vim a gente chegando no reizinho e esse cara foi tu que abriu para aquela? visualizar ele to vendo ele não ó vim 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 e parou aí e o cara sozinho aqui onde eu marquei agora eu tenho logo de uso o oi 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 aqui Toma Caraca, Rafael, eu caí, velho Esse jogo tá muito trollando Eu caí naquela hora também? Caí, você também Só um ali também, onde eu marquei Bora adiantar Vou lutear esse cara aqui pra ver o que tem Gass chegando, nova zona segura localizada Não é nada Vamos ficar juntos agora, Gass Bem pegado aqui, sempre pro lado Vem pra cá, pra cá, pra direita A safe tá fechando Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui Planqueia um direito, um esquerdo e um central, vai Direita Peguei direito Vou central Tentei ali, ó Vindo pra lá Central tá lindo Tentei ali, onde eu marquei, pra aquela direção, né? Tá Direita minha aqui tá de boa Vai, ó Centro também tá ok Jansson, guarda a esquerda, tá? Vai subindo de olho na esquerda Caralho, tá uma afastada Eu tô afastado da verdade Vem, vem, fica junto Fica junto Flanquear, você só flanquear na posição Olha esses caras aqui em cima da gente, tá? Gass, movei Gass, acima de blanco Preparar pro confronto Gigante Pôs pra onde? Zera a zona Então, vamos adiantar Vamos adiantar, bora Vai pegar nos prédios mais Oi? Tô nascente aqui Pra nada, pô Vamos adiantando, guys Falou Vai Aqui tem Já passei Tentar pegar ali Eu acho que eu vi na esquerda momento Vou deixar o multado silenciado aqui Pra não dar ruim Valeu, Otavio Obrigado, querido Boa noite, Daniel Tengo gente aqui Tem gente aqui Tão falando aqui pra nós Ponte inimigo na área Entra, vem, tá seguindo Aí, aí, aí Eles tão aí, os boludinhos Aonde? Eles se estiram Mentira, mano Tão Tem gente aqui, ó Nossa, não, Zera Aqui, ó Aqui, gente Aqui embaixo da gente Embaixo da gente cacau e a a e a e é e e e e os dois aqui embaixo derrubado eu ganhei um momentâneo boa safe guys, safe finalizaram? não não ataca de mortelhos aliados a caminho vamo 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 safe aaa caralho porque só eu que é da puta aonde? na minha frente aqui ó nesse prédio eu acho vai fazer vai fazer vou entrar dentro aqui ó vai ficar liberado bora safe vamo 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 Vou pegar alto, topo não. Eita caralho! Entra! Mano, me arrepiei todinho agora, na moral. Matei em base, todo mundo junto. Cadê vocês? Matei porque vai ter que pegar direito aqui. Vem, vem, vem comigo. Cadê os ataques? Precisa achar um ataque aéreo aqui. Nada. Fecha, fecha essa porra. Aqui. Ó, ó, quer adiantar safe? Quer adiantar safe? Vamo adiantar, vamo adiantar. Eu já fui, vai. Loucão, loucão. Vamo vai. Quer pegar aqui dentro ou vai mais pro meio? Dentro. Dentro. Tem muita gente ainda de pé. Cadê, cadê vocês? Vamo pra onde? Chegando. Vamo subir e eu ficar aqui embaixo. Opa! Velho. Dropear uma maçã era aqui, ó. 21? Eu tenho uma, pode pegar. Eu tenho revive também. Eu tenho também revive. Eu tenho uma seringue e dois revive ainda. Tá bom pra gente aqui. Vamo manter aqui. Embaixo ou em cima? Segura embaixo. Aqui, ó. Tem que finalizar, hein. Tem que finalizar. Vai vantou, filha da puta. Matei. Morreu. Deixa a porta aí, guys. Segura. Mantém. Fica junto. Calma. Quem abriu porta? Eu fechei. Tem, 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 tem. Passa a plaga, gente. Vem desinteressante. Segura que ainda dá pra fazer muita play aqui ainda. Mais máscara aqui, eu vou levar. Ó o trem, tá? Só fica junto, máscara. Eu acho que as máscara, elas gastam junto, né? Não. Uma vai descendo pra outra. Aí, gasta junto. Marcar as portas. Pra que esse par ninguém entra, mano. Ainda tá bom pra gente. Ainda tá bom pra gente. Vai fechar aqui. Pega a porta. Cada um pega uma porta. Fecha. Vai tomar no cu, porra. Foi não, foi tudo dele, vindo. Vai tomar no cu. Quem entrar não se pode. Só faz fechar a porquinha, rapidinho. Cara, se fechar pra nós, tá safe. Mas não, mano. Opa. Tem mais alguém aqui. Vai entrar também, vai se fuder. Ó. Fecha pra cá, assim. Vamo ver. Vem pra cá, gente. Devagarzinho, agachado. Tá safe, vai bater aí. Vem pra cá. Atenção. Atenção. Tem companheiro de fora da zona segura. Vem pra cá. 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 Isso. Só ficar esperto na hora da saída, que a gente tem duas pontas de... Vem pra cá. 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 Sai aí, Janss. Não, mano. Vai ter que avançar. Claro que eu vou ficar pra cima do meio. Estão lá em cima, ó. Eu vou marcar lá em cima pra vocês avançarem. Vem, Janss. Não, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos pegar essa beiradinha aqui, ó. Essa beiradinha aqui, ó. Da água, ó. Pega muro. Muro, muro, muro. Fica no muro escondido. Quenta aí, não vai? Quenta aí. Eu vou pegar aqui, ó. Cadê vocês? Eles já estão aqui. Vai escutar a gente. Eita, cara. Vem pra cá. Vai ver. Se esconda aí, guys. Já tá na 2, filhão. Calma, calma. Oh, no crack. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Calma aí. Tem um caído. Tem um caído. Tem um caído. Calma, calma. Boa. Boa. Poco a gente. Tem que seguir. Del techo ou por abaixo. Acá. Estou vendo ele? Tranqui, tranquilo. Ele nos toca. Estão dentro. Estão dentro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vai atrás nós. Vai matar gente Ai não vai na boca Não, 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 não Não ainda nãortem Vamos aguardar O humo é meu Doan-se pra cá Espera, espera Espere um pouco Estão aqui numa組. Tem, sim, sim Vamos, vamos Estão ouvindo Estão ouvindo NOOOOO Encila, encila Matou Não, ela ficou F*** F*** Minha, ela acertou Tem que ser Tem que ser Porra de fenec, bicho Não acredito não, viu Oxe, sério, a gente já tá vivo, carai Se a fenec é o cão, bicho Tô xingando aqui Ó, já tem um segundo e doido Mais um Mais um Mais um Boa, carai Boa, carai Boa, carai Boa, jogou demais, jogou demais Foi dois, dois Foi dois Ô, mano É nóis, cara GG Cadê o Rafael, hein? É nóis que tá, porra Cadê o Rafael, coitado Cadê o Rafael, cara? Cadê o Rafael, cara? Superou, parabéns Você tá maluco, parceiro Nem a hora esperando aqui, velho E invasou A gente tem animados dos inimigos da gente tem trincheiras Poxa, morreu essa passada, hein? Porra é essa? Valeu, Jonathan É, velho A equipe aqui às vezes joga junto, filho Tô colado Ó, cês tem que entender o seguinte Vou dar uma dica, hein? Vou passar a dica pra vocês Quando cês ouvirem ataque aéreo Pula pra qualquer lado Direito ou esquerdo Nunca central pra onde cês tão Foi o que aconteceu Eu vi que eu pulei na água Teve ninguém que morreu no gai Morreu no ataque Ele morreu, né? Ele morreu não Ele caiu só, mas ele reviveu Não, alguém caiu É, não, beleza Mas, tipo, ataque aéreo ferra a vida, velho Ataque aéreo ferra a vida Se não correr Pra sair do ataque aéreo Se lasca Ei, mano Boa noite Até amanhã Parou, fi É louco Valeu, Jonas Valeu, obrigado, meu Impressado Tô aí, hein Tô aí, hein Tô aí Tô aí Tô jogando, né? Tô complicado, chegou aí Tchau, até amanhã, pô Tchau, até amanhã, pô Amanhã, vai, pô Amanhã, tá aí Tô tentando Tô tentando Tão 5 horas ou coisar, rapaz Tô tentando trabalhar amanhã Pensa que as crianças Lembra o mundo com os outros É todo mundo que tem É, 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 é Tão tentando Tão tentando Vamos fazer mais um lá, vamos fazer mais um. Me puxa aí, me puxa aí. Boa noite, boa noite, falou. É, Rafael. Te falei que a gente acabou de ganhar um, rapaz? Quando tu tava fora? Quem tá faltando? Wesley, tá aí. Pronto, chegou. É, foi. O Akira tá lá, você viu? Já ganhando DMZ. Akira é rico, né, cara? Pô, meu filho tava dormindo, velho. De novo, ele não foi tirado. Moço, o cara, essa Fennec é muito roubada. Ela tá, ela é muito roubada. O menino derrubou, o outro e a Fennec levou, não é dois, não é dois, não é um display só. Finalzinho é monstro. E o pai, mais uma vez, saindo da água. Tô virado, tô verdadeiro peixe. Ó, Aquaman. É, você tá maluco. E eu ainda falei assim, vou atirar debaixo d'água, mas não ia rolar. Mesmo se eu tivesse pistola, eu ia segurar, porque eu vi que ele ia sair da água ali. Eu falei, vou esperar ele sair, matar o cara e eu derrubo os dois. É outra coisa que a gente tem que ter noção. É esperar pra ver o que vai dar. Deixa o cara trabalhar pra gente também, igual. Deixa o dinheiro trabalhar pra você. Foi certeiro, né, porque o cara caiu e tava caidinho. A gente só finalizou. Eu preciso comprar um... Tava testando um lotagem aqui da VIX, muito bom. Preciso comprar um ARRIG, bicho, USB. Tem que ser daquela USB-C ainda. O que que é? Comprar aqueles adaptadores e USB, ele tem? Preciso comprar o bom, o mouse, as farinhas. Pra fazer o quê? Pra eu colocar mais USB. Ah, tá. Pra você aumentar a memória? Não, pra eu aumentar só as portas USB. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Mas aqueles teclados de uma mão, é bom ou é? É zero? Depende. Se você pegar uma linha gamer, não. Não é ruim, não. É bom. É bom, né? Eu tava vendo. Tem um aqui perto de casa aqui. Na verdade, ele vai facilitar bastante a sua vida na questão do espaço, né? Que você vai ter o seu mouse pra correr livre, bastante tempo, bastante espaço no mousepad. Eu mesmo, toda hora, topo o meu mouse no teclado. Então, isso atrapalha bastante, porque eu não tenho o giro. Ele bate no teclado e eu não tenho mais o que fazer. Então, isso atrapalha. Então, um tecladinho de mão só facilita a vida ali. Porque ele só trabalha com a esquerda e o mousepad fica tudo livre pra direita. Eu vi um da Red Dragon, aquele outro da tecladinha de espaço dele é bem do lado, não tem? Ele apoiou certinho. É porque ele não precisa ser grande, né? A tecla de espaço pode ser pequena. Só pra você apoiar, ficar tudo bem apoiadinho. Eu tenho que comprar um tecladinho desse pra eu aprender a jogar com o mouse e teclado. Ah, você não joga mouse e teclado? Não, eu já encontrou. Quando o notebook é muito ruim. Ah, sim. Na verdade, a galera que joga competitivo, eles falam que se você aprendeu a jogar com o controle, você aprendeu com o controle. Aí um guampinão morto. Você sempre jogou com o teclado? Sempre. Eu pensei em migrar com... Tem gente que joga com o controle que acostuma jogar com o teclado. Tipo assim, o cara, ele já era foda o controle. E ele ficou com o teclado, ele ficou melhor ainda, entendeu? Não, é o contrário. O teclado ele limita bastante. O teclado eu acho complicado. Tipo assim, no mouse, no mouse pra eu arrastar, eu acho o mouse muito mais foda que o teclado. Ó, botar a mira e tal. O que o teclado e o mouse tem que o controle não tem? Tem a movimentação de giro. Então você tem um giro, você consegue dar 360 graus em questão de milésio em um cilindro. É muito rápida a movimentação. Porém, você não tem o M-Assist. E aí se você joga em um computador com o seu controle, você tem o M-Assist com movimentação rápida. Então você consegue ter isso, entendeu? O FOB mais aberto, tudo isso. É que eu não adianto, eu não vou conseguir jogar em controle nunca. Então pra mim, eu fico aqui. Quer pegar aqui, ó? Mas é fácil pra caramba você se perder. Se você perder os botão do apoio da mão, ah, vira uma bagunça. Tem horas que eu tô perdido aqui, eu perco um momento assim. Aí eu não acerto mais os botões, vira uma bagunça do cara. Vem gente? Tem, tem, tem um equipe chegando junto. Tem um aqui, ó. Outro aqui. E outro aqui. Deixa eles pegarem, guys. Tem mais outra equipe chegando junto com eles. Pega teto aí, segura a posição, município e espera. Vai dar bom pra gente. E a arma aí deixa que a treta vai rolar lá. Tem dois. Ah, é. Tem duas equipes. Você acha que no mouse a mira não é mais precisa não, ou zero? Não. De jeito nenhum. Se você contar com a M-Assistance, cadê a precisão da mira de mouse teclado? Ao contrário, pra você acertar a mira no mouse é muito difícil, porque a sensibilidade do mouse é muito grande, cara. E você não tem M-Assistance pra te apoiar. Então, imagina, você tem que ter a mão muito firme pra você acertar um tiro de snark. O cara é comigo aqui, hein. Poxa. Tá me interrogando. O cara é contigo. Se mata, pô. Se mata, se mata. Travou aqui o Plutão. Não, ele decidiu se matar no momento. Deixa eles vim, deixa eles vim. Fica junto, galera. Fica junto. Vou pra cá. Ele vai pegar vocês, então. Ele vai pegar vocês, então. Eles vão em você. Os caras vim. Se a gente tiver junto, a gente treta. Bem que eu tô com feneque aqui te esperando, seu vagabundo. Mina de dispersão mobilizando. Derrubei. Um já foi pra Cucuia. Eu peguei um, tem outro. Peguei um, tem outro. Chegou. Tá com a gente. Tenta descer. Eu tô em cima. Vem, vem, vem. Pra cá. É na minha direção. É esse muito mais aqui. Tá, eu já dei. Tudo bem. Tá aqui, ó. Eu queria entender onde bixiga é esse buraco. Derrubei, derrubei. Derrubei. Eu não sei. Eu não sei onde que eles acertam esse buraco aí, velho. Derrubei o cara. É a segunda vez que eu morro aí. E eu não sei chegar nesse ponto de acesso deles aí. Peguei dois neles ainda. Não dá pra entender não, esse negócio. Essa saída secreta aí. Vamos lá. Bora, derrubei. Vamos. For o direito. Soldados, prato de vocês estão ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho, o cara aqui do meu lado, velho. Mano, o cara tá... Atrás de tu, Zero. Atrás de tu, Zero. Atrás de tu. Desceu aí, desceu aí. Puta, que pariu, velho. Último tiro. Se eu não tivesse me acertado, eu ia morrer. São três, peraí. Ah! Essa é a diferença que eu falo da merda da minha assistance. Quem tá vivo... Ninguém, morreu geral. Tá, vou fazer uma saideira que essa não deu, nem pra falar que foi saideira. Quando... Não vai mais, Rafael? Não vai parar. Oh! Quando... Rapaz, foi até às cinco da manhã hoje. Como faz o lag ruchos demais, o cara perde, não tem coisa. Peraí, galera. Deixa eu só fazer uma fenec aqui pra mim, peraí. Deixa eu montar essa fenec do jeito que esse cara montou aqui. Ele tá trabalhando com long rangers, tá trabalhando com uma distância um pouco mais longa. O laser, VLK... VLK, 7 watts. Ah, isso aqui é o que? Fenec, isso aqui é cabo. Não, isso é carregador. Fenec, tap it. Cabo. Primeiro. E nada. Não, mas vai, vai. Minha. Boa. Obrigada. Ai, caramba, tem que ter propaganda esse negócio. O que é online? Não, 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 online pro, então no lugar é dar isso aqui, isso aqui, isso aqui, carregado de 45. Obrigada. 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 corresponds só um minuto Gaiça, mais um segundinho. Ai, caraca, molado. ah tá, entendi só isso aqui agora já era boa, bora vamos ver se tá boa mesmo e aí eu vou jogar de bazuca só pra infernizar corpo a corpo, lançador aqui, pronto eu vou jogar de bazuca eu vou jogar de bazuca fenec só a meia distância alonga nem pensar literalmente a meia e ainda com muito recuo talvez o que a vantagem de um mouse, Wesley no sentido de do controle, é o controle de recuo você consegue, sabendo pra onde ela ela vai levar, você consegue trazer no mouse mais fácil do que trazer com o controle por mais que a une assistance te ajude mas o mouse vai te ajudar nesse sentido eu tava pensando em meia e grapo controle de mouse experimenta eu conheço muita gente que saiu de controle pra ir pra teclado, não conseguiu voltou pra controle inclusive aí o cara depois montou um pc e continua com controle porque não conseguiu se adaptar com controle e mouse ou teclado e mouse é bem chato pra quem nunca jogou com teclado e mouse cara, é complicadinho eu até tentei tipo, umas duas semanas atrás eu testei peguei uns 5 horinhas só que meu custo ficou doendo demais é, então tem que ter uma altura correta pra apoiar a cadeira tem que estar na altura do teu cotovelo porque aí você não fica com o custo flexionado tudo isso conta ai, motherf**ker mas ele tem que trollar os caras deixar o mic aberto e ficar falando em francês é mesmo, faz isso aí eu não vou entender nada eu já vou fazer eu tô em lobo estrangeiro eu tô em lobo estrangeiro vou fazer isso começou a se falar genepa lepá então vai ficar só nisso e ui você vai falar mal mal tanto de vez genepa lepá ui 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 reviando, reviando merci ui 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 u É um cara um contigo, viu, Rafaão? Tem um capaço. Recua um pouco, recua um pouco. Nunca fica diante dos dois. Aí, ó. O objetivo primário é eliminar todos os dados. Andando. O cara parece que eles já descem pra uma espalhadora, velho. Pior, né, Deus? Adoro. É impossível o cara ter um dedo daqui dali, velho. Impossível mesmo, mano. Olha o cara. O caramba. É, mas até tenho certeza que é você, meu amigo. Eu já tirei muito. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Correu, seu bastinha. Preciso de um médio calibre. Tava vindo pra cá, inclusive. Não ganha mais nem o lugar do lugar, velho. Aqui em cima, aqui em cima, zero. Quantos? Tava vindo pra cá, não? Subiu atrás de tudo, não tá não, zero? Ó. Vai lutar pela chance de remobilização. Dá quanto segurando pra ter chegar? Tava vindo. Derrubbei, zero. Derrubbei, zero. Já foi. Tá comigo aqui, ó. Dona pra cá. Cuidado. Essa área tá perigosa. Coitado. Cuidado. Esta área tá perigosa. Cuidado. Essa área tá perigosa. Cuidado. Cuidado, essa área tá perigosa. Onde que ele tá? Cuidado. É, esse mundo é o Black Hawk Correu Ah, vamos ver até onde ele vai correr Correu o time de bazuca no meu nome, bicho Tá tendo tempo que tá gasando? Eu decidi Teu dronezinho não puxou ele não? Não, gente, coloca a faca Não, o Wesley tá aí Tá aí, tá aí Vamos pra cá, vamos ver se ele tá ali Uma coisa que é importante, que eu acho que a vantagem do controle com relação ao mouse, é a altura em que você mantém o seu nível de mira ali, sempre na linha do horizonte no meio da tela, nunca muito abaixo nem muito abaixo. Mas no teclado e mouse é difícil manter assim sempre Muitas das vezes você não se percebe que você já tá com a mira pro chão, voa muito pra cima Mas eu não vou mentir também, eu tenho um pouco de dificuldade de manter a mira um pouco alta Tá, teclado? Não, não, no controle mesmo É, então, mas... Lá, o cara chamou os amigos lá na torre, lá, ó Qual torre? Minha Tá Era ele, o filho da mãe que escapou Bora na direção dele então, bora fazer controle Não peguei essa fenec Peguei, vai pegar ela, boa Ai, tô levando, tô levando, tô levando Corre pra cá Tire as placas dele, tá um tiro Na cara Ih, roda é puta! Você ia me xingar de, roda é puta! Mano, tiro de sniper que eu acho que ele nem... Nunca viu na vida Ele quase engoliu o cano Tá clipando, né? Ah, tem que clipar, né? Eu vi Não é automático, mas a gente clipa Essa aqui, o cara não viu nem da onde eu levantei o sniper Só levantei, atirei, engoli o cano e... Tum! E ainda me xingou Joga o dinheiro aqui que eu compro o Rafael, ó Ah, não, o Rafael não Rapaz, eu nem acabei falando que o Rafael tava jogando Só, só trava, trava que eu sou Aqui, aqui atrás Derrubei o outro lá, mas eles me derrubaram aqui, Zé Me derrubaram É, tem uma presa aqui mais Boa, eu derrubo muito Um, te jogou muito O outro tá roxando Ah, puta velho, ainda tinha um, velho Era o último, né? Ah, tava chegando com dinheiro pra trazer o Rafael O que eu derrubei, hein? Mano, velho Cala a boca aí O Rafael tava agorando o nóis Mô, tu não fala não Achei que era tudo Porra, meu, tu não fala Como é que eu ia te ajudar, mano? Tinha três cara mirando em nós Fui calado aí Não, eu também tô péssimo, velho Eu não sei nem quantos tiros eu errei de Sniper Pô, tu é Sniper Mas o Sniper joga bem, pô Ei, Rafa, mas quanto tempo tu não joga também, né, velho? Tem um tempinho que tu ficou sem jogar também, né? Bora, rua Fui uma semana, velho Oi, Felipe O cara perde um pouquinho de mobilidade, velho Também não, viado Soldados Vatro de vocês estão na linha-arena Opa, que pariu esses granadinhos Eu não sei atacar Pedrar nada Confio em você, filhote Eik, boa matei um matei um matei na morreu por geral não pior que não acho que ele morreu o cara mesmo tava do lado tava em dois como tava em dois 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 matei um em um para ficar com vidas né vou falar eu viro que é nativa isso só fica vivo um abraço a você vai morrer de volta nossa meu Deus mandou um abraço e ele o cara não é o jeito o E aí parei agora agora saída mesmo ganhando perdendo gás e eu vou porque eu não tive chance nem de pegar a fenec para testar Estava testando um loadout da Virtus bom Na verdade vou ser bem sincero, o sniper para mim está tudo igual É, eu achei esse loadout que eu estou usando muito bom Eu peguei um loadout também da fenec, vou testar depois Ok E aí 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 O terceiro se acolta em cima de uma casa em cima de uma mesinha escondida E aí 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 Ele tá nesse segundo fio aí escondido no parque. Quira a tela, quira a tela, quira a tela. É isso aí, e tem mais um no outro. No outro prédio. O outro tava nesse da frente aí. Nesse aqui, ó. Já me viu também, de drone. Metade de drone também. Tá aqui. Tá aqui. Lá no outro prédio, não. Vinga. Olha esse ferro aí que não tampa bala, não. Não consigo, não. Acertei, mas não derrubou. E eu caí pra mim ou tá? Lá atrás, velho. Lá atrás, velho. Tá aqui, galera. No meio da rua. Fugiu aí, Rafael. Na sua frente, aqui, ó. É aquilo que eu tava falando, Wesley. Quando a gente tiver restando, a gente tem que combinar assim, ó. Tá restando nem 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 dá cobre. Nem tenta levantar. Usar o rest. É, usar o rest total. Porque ali, só de você ter abaixado, morreu você e eu junto, entendeu? Tem que sempre estar esperto com isso. E o outro tem. Tem rest? Não dá. Deixa eu usar. Quem sobreviver ganha remobilização. A gente só tenta evitar usar o rest no finalzinho quando já não tem muito o que fazer. Porque aí ele faz toda a diferença. O meio, assim. Aham. Beleza, eu tenho um rapazão. Já era pro colega de esquadrão. Não voltará mais. Olha isso, velho! O cara me deu um tiro, mano! Como assim? Que porra, né? Não é essa? Porra da FNX. É, FNX. FNX tá foda, Freud, velho. É todo seu! DB6, zero. O cara me deu um tiro e me matou, doido. Na cabeça, pô. Os fracos tem 58 e a roupa. Você vai ter que lutar pela sua vida. Ai, vocês morreram tudinho já? Vamos. Vai! Dois correntes são na esquerda. Esquerda, jantos. Quase. Boa. Você levou uma surra. Volta pra base. Galera, não deu tempo nem de falar que eu usei a FNX de novo. Perdemos essa. É, eu vou deixar por aqui mesmo, guys. Agora a última. Vai sair de nenhuma hora ainda não. Não. Não, eu vou parar. Vou parar porque já já eu tô levantando. Beleza? Manda vocês ver. Manda ver vocês aí. De repente, enquanto vocês ganharam. De repente, eu tô zicado. Bele? Tô saindo daqui, guys. Obrigado aí pela parceria. Valeu, valeu. Tá bom? A gente joga mais amanhã. Um abraço pra vocês. Cuida. Valeu. Valeu. desculpa. Tem que parar de arrumar suas treças, né? É, mano. Tá rolando as treta pra gente ficar no ocoo, né? Vamos ver se eles tem que... Parar de desbuchar e morrer. Ué, pô, tá ligado numa paradinha que no jogo mandava de novo pra outro lado? Hã? Aquele jogo no jogo, no jogo, no jogo desse pano? Qual, pô? O jogo lá de aposta, tu parou? Ah, parei, pô. Tava me dando dinheiro, vou ficar comprando. Poxa aí, eu só vou botar água ali. Ó, aqui já tá jogando ainda. Chama logo ali. Mandar minha live lá pra vocês. Não, não vai entrar não. Ó, minha puta, você vai jogar? Ah tchau. Também já tchau. Tá cabra? Obrigado. 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 E ele falou que o irmão dele que fica jogando DMZ pra upar as armas pra ele. Ah, por isso que ele tá com as armas montadas, né? É, é irmão dele que upa pra ele. Ah, é bom, né? Fica de boa o DMZ e tal, mas quando ele pega, já pega tudo armado. Já é um gás que ele precisa fazer, né? Tá sem joelho, DMZ, velho. Tô caindo com a galera pra jogar que tá louco. Só morrer. Pessoal, tem uns bot pra frente. Quando tu cai com a galera boa de jogar é bom, mas quando tu cai com a galera que... Não sabe jogar, velho, aí tu fica perdidinho. Só umas coisas aqui, ó. O 1 e não gosta do DMZ, velho. Gosta de que, Rafa? O 1 era do dinheiro, não tem... Ah, tá, aham. O do 1, do W1. O 1, né? Que lá, eu não gosto desse outro. Do DMZ. Muito triste, velho. Já marquei, pai. Pegou uma play boa agora. Vai ganhar, viu? É, mas fica arrumando essas tretas aí pra gente, não. É o tio do Jean. Jogar a gente num contrato que ninguém quer pegar. A gente fica arrumando umas tretas aí pra botar na live dele ainda. Não, o que é tio do Jean lá. O que é tio do Jean? Lá no... O que é tio do Jean? Parque de bilas. É a quebrada do Jean. E vai? Não é lá, não? Ah, não é, não. Não, ele não marcou lá, não. Do Jean lá em cima, pô. Do Jean aqui, ó. O que é o dois, moço? Eu parquei, pô. É o Wesley que tá indo lá pro outro lado, velho. Não, eu tô não. Pulei, pô. Vai que onde é que nós estamos aqui? Tô indo, tô indo. Tem um cara em cima ou aqui, Rafael, ó? Eu tô caindo assim porque eu vou pegar o 84 aqui. Eu vou demorar pra chegar, hein? Não, pô. Isso vai dar boa essa calma, né? Tem três, tem três. Tem três, tem três, gente. Tem quatro. É, pô. Vai matar o helicóptero. Fogo liberado em todos os almas. Tem um codinho de aqui com armas já, bicho. Não é doido, né? Tô tentando matar o cara dele contra ele. Fogo liberado em todos os almas. É, pô. Ele colocou o pequeno, hein? É, pô. É, pô. Pegar o poste aqui é o que eu vou pegar. Tem um cara aqui, né? Tá aqui comigo, né? Tô, tô. Bora. Tem gente aí? Tem dois, ó. Finalizei um deles. É, eu tenho que procurar uma arma aqui. Não tem. Tem. Tem dois ou tem um aí? Tem dois. Eu finalizei um. O amigo deles ficou dois. Ah, tá trio aqui, ó? Veio os dois aí. Não deu pra me matar, não. Longe o arma já, mas... Nada, velho. Tô procurando aqui. Eu tô sendo rastreado ainda. Pra piorar ainda. Vários mortos confirmados. Os locais estão no seu mapa nático. Eu acho que esse cara tá aqui, ó. Tchau. Mano, eu tô morrendo muito fácil no Gulag, velho. Eu tô encabulado com isso, bicho. Não mato mais ninguém, velho. Mano. Aonde, gente? Os dois lá, velho. Vai subir, vai subir, vai subir. Um Gulag, velho. Não ganhei nenhum, mano. Não ganhei nenhum. Olha, velho. Cara... Ele tá tirando nos pés do cara. Segura, segura, gente. Nada, tirei no meio de um. Deu outro minil. Deu outro minil. Tá subindo, gente. Deixa ele vir. Deu outro minil. Coloca a placa, Wesley. Coloca a placa. Carrega a arma Carrega a arma Tá em cima, tá em cima Subi na escala, vai aonde tu aí Ele vai subir pela essa outra aí Ele vai passar pela porta aí Sobe, não consegue subir nessa mesa Aqui, agente, só Tá em cima de mim Olha o setor aí Ele tá aparecendo? Não Esse sensor vai não presta mais não Pode se tirar, Waze Já foi o tempo desse sensorzinho E não era top demais Ele tá aqui porque o meu Meu nível aqui tá no máximo de procurada Fica aqui, gente Mais o Waze Chegou Tá na escala, tá na escala Tá na escala Tá aí embaixo vai subir a escala, gente Sortei a escala Caraca, cara Olha o outro da escala aí com o Wesley Mato, Wesley Tira a rua, né, cara Olha lá Caba não? Cadê o outro? Caraca Cadê o outro? Cadê o outro? Deu certo Deu certo Pular pela janela Ventila E eu na escala Pô, você não vê ele subindo? Vem, mas tem que ter três Não? Olha o outro há de 7 anos Para Carga a arma Matou tudo, Wesley? Não, eu vou escutar um filho daqui Deu certo Olha a porta lá, Léo Aqui chegou Você escutou não, Rápido? Vem subindo? Não Olha o barulho, ó Olha o Jean, isso que tá aí Não, acabei de chegar Tá cara Não consegui nem usar meu, meu negócio de reviver, né É lá no mercado comprar o Rafa Não, gente, né, Rafa? Morre toda hora essa porra Nossa, é verdade Tô Tô bem não, mano Tô jogando bem não Tem cara ainda, hein? Acho que era aqueles lá, né? Pegaram o Forte já? Não sei. Ah, tem um helicóptero lá. Do Forte. Dá um cover aí, gente. Só que eu vou lá. Hã? Vou lá. Pegaram o Forte. O Forte tá vermelho? Ou tá branco? Sera aí, saia aí, saia aí já. É o cara aqui, ó. Fiquei pra safe, mano. Tá muito longe da safe. Tem caixa de armamento chegando. Tem dois JQ. Tem aqui. Quem sobreviver ganha remobilização. Fiquei pra safe, gente. Tá muito longe da safe, mano. Tô morrendo da safe. Tô morrendo da safe. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Gás se aproximando. O gás tá começando a se dividir. Fique em alerta. Tô morrendo da suits. Tô morrendo da, né? Tô morrendo da, né? É, tu morrendo da, né? É, não é por causa da pixiã. Tô morrendo da instalação. Por favor. as caixas caiu todo longe compensa me bater o lootinho ai não já estava já estou vivo na canhá aqui vante inimigo no ar foda-se agora a a a a a a Vamos lá. Sabia que eles estavam aí. Vamos lá. Estão aqui. Estão aqui. Estão descendo. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Está safe. Estão aqui. 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 aqui a Rafa tem saudade do inimigo chegando aí falou E aí E aí E aí E aí E aí Ei cara, eu cheguei Rafa Tá em cima do spray da frente aí Indo pra lá Pera aí que força ele Vai em cima Rafa, vai em cima Caralho, o cara tá lá na frente Lá na outra casa Vou mandar um ataque ali Vai, vai, vai Caralho Manda aí Nenhum acerto Caralho 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 Achei suprimentos aqui Nem tem aceito né A zona segura ainda tá muito longe Caralho 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 Não vai pegar a carga não Caralho Caralho O que é isso? Acertei O que é isso? 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 Está seguro Rafa O que é isso? Isso aí em cima, que na frente tem. Aí em cima desse outro prédio, Rafa. Correu, correu. Vante inimigo no ar. Ele foi para sede. Ele foi para sede. Ele foi para sede. Ele foi para sede. Fuzil de assalto marcado. Ele foi para sede. 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 Vamos ver certo. E aí E aí E aí E aí Marcando nova zona segura Pegaram o meu ataque aéreo, foi? Ou você senta aí, né? Pode jogar essa por aí, né? Isso tá fechando rápido E agora? Encarei, Rafa? Aí Aonde? Olha, passou correndo Botei a cara só pra levar Que engraçado é porque ele tem um fone desgraçado, viu? Do jeito que ele me ouviu Vai pra zona segura agora Três cinco sete um cinco nove Desse oeste, desse oeste, desse oeste, desse oeste, desse oeste, desse oeste Não Hum Que estarrinho, né? Vai ter uma classe armadilha, velho Nós tem as nossas, é foda, mano Fala Fala, foda Fica na sexta E aí Tchau Dchau Esquenta não, pai, esquenta não, sei como é Tá meio enrolar na escola, hein, Rafa Pra gente ver aquela parada lá Já falei com todo mundo aqui, já, velho Poder passar as cotas amanhã, ó Acho que o erro foi na hora de... De fazer mesmo, de montar, quer dizer? Botar O que aconteceu? Ficou algumas repetidas nos jogos Eu nem te falei, né, que o Ronaldo ficou no meu pé pra comprar uma cota minha Falou E aí, não, pô, mas tanto vejo a da Juliana pra mim Eu falei, ah, não posso, né, é dela, né Ficou ocupado, velho A gente tá falando do jogo da... da loteria Me chamou esse banheiro aí também pra entrar, só que ele não quis não Ficou ocupado, velho, não posso fazer nada Ficou mesmo Mandei mensagem pra ele Foi muitas mensagens, moço Mandei, foi muitas mensagens Não olha, né, velho Se eu paguei meu cartão aqui, pô, aí fica foda se eu não pagar o cartão aí Não sou que nem vocês, tem dinheiro na conta, sabe? Perdeiro Eu tô devendo 400 reais pro gente, eu acho que eu tô devendo 400 reais pro gente, tem uns dois Ou mais Tá vendo? Os dois anos, ou mais Não, mano, tem dois anos não, tem anos? Acho que já tem aí, rapel, ó Tem uns cada um, dois anos, pai Vou se alimpar, vou se alimpar Final de ano Se tu ganhar bem aí, rapel, pelo menos um milhão, ó Os 400 mil é meu, viu? É, um milhão teu, um milhão teu, um milhão do Ronan O Ronan vai ganhar dois mil, alguém tá impedindo um também É Gente, se tu usar um programa pra transmitir tua live, velho Ou pra... Qual o programa que tu usa? O do OBS, né? O do OBS mesmo? O do OBS, né, o do OBS, né, o do OBS, né, o do OBS, né? Não Ah, mais do tempo é porque tua mulher também trabalha bem, né? Então eu já fico... Pois é, só que tipo assim Eu não tenho, tipo assim, um escritório pra... Pra transmitir live, nem nada, não Eu tô fazendo aqui por causa, né? Peguei Mas é porque é o escritório da tua mulher, né? Hã? Mas é porque é o escritório da tua mulher, né? Não, peraí É meu, também É tua mulher que mexe com isso? Não, não há dois Não, viajão Vem cá se aproximando da sua posição Ah, não há dois Deve quanto é jornalista? Não Sou jornalista de profissão, né? É, ó aí Caralho Caralho O Jantos da história é um lugar estreito a cair, velho É, mano Ele é uma fureta, velho Ele é uma fureta, velho Os caras... Os caras... Os caras... Os caras, amor Só achem... Só... Os... 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 Ah, que bom... Os... É rumo as treta cabulosa, velho Desculpe, é a cair não E aí 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 Aí depois ele fica reclamando Vamos jogar juntinho Juntinho com o lado do outro lado do mundo CBC não vão vir pra cá não No outro aqui Quebra esse aí Vamos quebrar o outro Resta abrir um cofre Siga em frente Foi bom Esse cofre Já tinha muito dinheiro Agora não tem mais nada Você assegurou todos os campeões Concluído Para de pegar cofre carai Ele já vai lá no outro Vamos pegar o coção É dinheiro É dinheiro Pesta de munição aqui Vem pegar Vai pegar o cofre não Pega dinheiro Carai Dinheiro Isso aqui não é Isso aqui não é Para ganhar dinheiro não Oxe Onde que é carai Já pegou o outro cofre É moço Não é brincar de abrir não Pera aí Alvos marcados no seu mapa tático Vocês são frescos Querem ser dois É acostumado a jogar saque Lá no 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 Não é Ele copre Chegando aí Merda de merretinho Sensor de Que dia Que eu sabe Jogar a porra Do saco Eu falei Que diabos de saco Vou jogar saque Que que é isso É um jogo É Você ficar procurando dinheiro Na negócio Jogou um não Pô Jogou não Oi O Maria Calma Ó Tem um carro aqui Subindo aqui Acabou de passar um carro aqui não tem que cair lá no negócio não tá aqui o cara descendo aqui ali é um tem cara contigo aí Rafa tem cara aqui como assim tem cara aí tem tem eu tô do teu lado o cara atirou no Wesley eu fui defender o Wesley e levei bala o o caraca vai que o o Manda isso O que é isso? O que é isso? Que luta Não é bot não Vai longe aqueles contrações É não, não é não Quem tá dando conta aqui? Aí mano, eu vou Vai lá legal Será que eu tá bem perto aí? 3 carinha Vem da linha Montaremos você de volta gravado Joga essa mina aí Rampel, pera aí Ah, tá morrendo Pô, eu vou jogar a mina Eu não consegui ir fora não Os cara tão aí Não, ele tá em cima Ele tá sozinho Eu morri já Agora já era Se tiver ataque, joga Joga isso aí, joga isso aí Joga essa mina aí, peraí Agora tu sobe Agora Só cravo Tchau 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 Ainda vamos pro Golag aí, né? Só que você acha, se for. Ah, mano. Olha o cara. Caixa de armamento seguindo pra ir. Puta que pariu. Ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O mercado é perto, Rafa. Vocês vão já voltar. Na verdade. Ainda vou para o lado, Rafa. 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 Pra me fazer o lado, Rafa. Ainda vou para, Rafa. Rafa, Rafa. Vamos lá, Rafa. Ok, muito obrigado. Vou para o lado. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, Rafa. Vamos lá. 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 Valeu, valeu. Até amanhã. Vamos lá. Vamos lá.